Bom dia, primeiro quero agradecer a Deus a oportunidade que o Estado está aqui hoje, tratando de um tema tão importante que é o saneamento. Obrigado. Uma audiência, uma reunião proveitosa, proveitosa para os deputados e principalmente para a população do Estado do Rio de Janeiro. Reunião para tratar da resolução dos problemas relatados pelos usuários dos serviços concedidos de fornecimento de água e esgoto, esgotamento sanitário da região do Bloco 2, do leilão da concessão da SEDAI, com a participação de representantes da concessionária Igual Saneamento Light e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Base do Estado do Janeiro, Agenesa. Quero aqui cumprimentar o meu colega de direito, o deputado Renato Machado, e a minha esquerda, a deputada e ex-presidente dessa comissão, a deputada Lucinha. A comissão recebeu diversas denúncias informais dos usuários sobre faturamento e disponibilidade de serviços, medição e perda de falta d'água, cobrança indevida e ausência de atendimento de queixas. O relatório de 2022, da ouvidoria da Genesa, corrobora com as denúncias dos usuários. Eu vou começar. Quem são os representantes da Igual, por gentileza? Diretor? Diretor de operações. Aí vocês, à medida que for feita a pergunta, vocês identificam quem melhor possa nos responder. Está ok? No tocante ao processo de operação assistida no CEDAI, com relação com a concessionária e o guanço de saneamento, pergunta-se, como ocorreu este processo? Houve dificuldade no processo com a assunção de responsabilidade pela concessionária? Cadê o microfone do amigo? Pera aí, só um minutinho. Bom, primeiro, bom dia a todos os membros da comissão. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas Aroste, diretor de operações da Igual do Rio. Em relação à operação assistida, ela foi uma operação assistida no Sólita. Tivemos aí uma interação muito interessante, muito profunda com a CEDAI. A CEDAI, em nenhum momento, fez qualquer tipo de movimento que deixasse a desejar na transmissão de informações, de conhecimento técnico das instalações. Nós aproveitamos a operação assistida para fazer um acompanhamento posição por posição. Então, nós espelhamos a operação da CEDAI durante seis meses, tanto nas funções administrativas, técnicas de escritório, quanto nas funções de campo, entendendo melhor a dinâmica do sistema, manobras. Fizemos uma coleta de documentos técnicos importantes e que estão norteando e fundamentando os projetos de ampliação do sistema de abastecimento de esgoto, cadastro técnico, tanto em formato digital, quanto em formato ainda no papel, que digitalizamos. Fizemos levantamento de equipamentos. E também, durante a operação assistida, é importante colocar que a Iguá se preparou para iniciar no dia 7 de 2 de 2022 com a maior visibilidade e monitoramento do sistema. Nós já iniciamos, no dia 7 de 2022, a operação do sistema de acessamento com o CCO montado. Ao longo da operação assistida, nós fizemos a implantação de mais de 200 pontos de pressão que monitoram o sistema, mais de 13 reservatórios e as principais elevatórias de esgoto. Então, no sentido de segurança operacional durante a operação assistida, a Iguá trabalhou fortemente para que, ao longo da operação efetiva, essa operação assistida... Querido, quantas estações estão funcionando, operando hoje? Uma coisa que você vai relatar, quantas existem no sistema que vocês estão operando? A Iguá está operando. Quantas realmente estão funcionando? Porque as demôncias, são diversos pontos da área, do lote 2, que, no caso, é o lote de interesse de vocês, que vocês ganham a concessão. Quais que estão funcionando e que não estão? Deputada Lucinha, nós temos 39 estações de esgotamento sanitário em operação e 58 elevatórias e equipamentos de pressurização de água em funcionamento e passando, acho que é importante colocar o oportuno, passando por investimentos que iniciamos no início do ano passado. Então, existe um investimento muito forte nessas elevatórias para revitalização... Quantas não estão funcionando? Nós temos informação que algumas delas não estão funcionando. Nenhuma? Todas estão operando? Então, depois vai encaminhar por escrito para Iguá. Iguá. Ok. Perfeito. Continua, eu estava desenvolvendo o raciocínio, eu pedi até desculpa. Ok. Bom, eu acho que para a fim da aula, acho que nós fizemos, a ser mais objetiva, fizemos uma operação assistida muito consistente, sólida, e iniciamos a operação no 7 do 2, com o maior nível de segurança operacional possível. Naturalmente, ao longo de 22, alguns pontos foram encontrados que não estavam no cadastro, ou tem algum dado do equipamento que não condizia realmente com o que estava em campo, e a gente foi lapidando e aprofundando, e a cada dia a mais, tendo aí o domínio, o controle da operação. Já fizeram um estudo sobre se essas 39 são capazes de resolver o problema ou precisa ser construída mais? Tem algum cronograma disso? Deputado Renato, nós, hoje, nós temos 39 elevatórias, para atendimento da cobertura de esgoto que a Iguá assumiu, elas são suficientes, e, naturalmente, com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, novas estações elevatórias vão ser implantadas e conectadas a esse sistema existente. Nós temos aí a meta de ampliar a cobertura de 70%, que é o dado inicial do edital, para 90% em 12 anos. A partir do processo de operação assistida, a concessionária ficou consciente das principais entraves dos serviços do seu bloco e como resolvê-los. deputado Léo, como colocado, nós conseguimos fazer uma operação assistida e mapear os principais pontos de atenção do sistema. Na questão do esgotamento sanitário, identificando já algumas carências nos equipamentos e nas elevatórias, nós já iniciamos, nesse flanco do esgoto, a reforma, a revitalização das elevatórias, plantação de geradores, equipamentos, reservas, gradeamentos, todo o sistema elétrico, visando ter continuidade e segurança operacional na coleta e no afastamento do esgoto. Quando a gente fala no sistema de água, nós identificamos as principais regiões que possuem algum déficit de pressão. existem algumas regiões que, naturalmente, por uma questão de déficit de transporte de água, em alguns momentos dos dias mais quentes, hoje, que não é o que vai acontecer no futuro, acabam tendo baixa pressão ou, em alguns momentos, falta d'água. Acho que é importante aqui compartilhar com a comissão um sistema de abastecimento maduro e estável inevitavelmente já vai ter algum tipo de evento ou por uma questão de rede ou por uma questão de algum equipamento e, em algum momento, ele vai falhar. O sistema que nós assumimos não é um sistema estável, ele não é um sistema maduro, é um sistema complexo, de grande porte e que necessita de uma energia de projetos e de investimentos para que consigamos estabilizá-lo o mais rápido possível. A concessionária já tem em andamento o projeto do sistema de abastecimento de água, nós estamos em fase de finalização, mas, ao longo de 2022, no desenvolvimento desse projeto, nós já focamos nas principais áreas que identificamos ter esse tipo de deficiência. Acho que é oportuno colocar que, como exemplo, na própria parada do Guandu, nós já fizemos intervenções, até apresentamos antes para a própria agência reguladora e o relatório depois de tudo que foi feito, que beneficiam as regiões que identificamos que têm um certo déficit de abastecimento. Então, as intervenções beneficiaram Recreio dos Bandeirantes, parte do Jardim Oceânico e as partes mais altas de Pechincha, Taquara, Freguesia. Nós já fizemos algumas intervenções, ao longo de 23, mais algumas intervenções com a implantação de mais equipamentos. Quais foram as intervenções realizadas pela empresa no ano de 2022? Pontualmente, porque depois eu vou cobrar isso da Genesa. Pontualmente. o que a empresa fez no ano de 2022 para melhorar o sistema de abastecimento de água, principalmente da Taquara, aquela parte de cima da Taquara? Deputada Lucinha, nós fizemos inúmeras intervenções. Dificilmente, e sendo muito honesto, eu conseguiria listá-las aqui. Posso fazer um trabalho e encaminhá-lo depois para a comissão. Mas, novamente, citando a Parada do Guandu, foi um evento que fizemos grandes intervenções para beneficiar essas regiões. Para se ter uma ideia, a companhia investiu quase R$ 8 milhões em um dia, mais de 250 profissionais envolvidos em um dia de trabalho para fazer essas intervenções. Então, ao longo de 2023, mais algumas intervenções importantes vão ser realizadas e já estão mapeadas em processos de aquisição de equipamentos, enfim. para que a gente consiga superar a resposta. Posso pedir uma parte, Léo? Pode. Pode, depois você me passa, por favor. É só para fazer uma indagação. A Genersa, que é a agência que teve que fiscalizar os compromissos assumidos pela empresa de vocês, que vocês participaram do processo licitatório porque quiseram. Vocês não foram obrigatórios. Não foi nada obrigatório, vocês participaram porque quiseram. Desejaram ter a concessão. Vocês pegaram o filé mignon, uma grande parte do filé mignon, que é a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, e pegaram dois municípios pequenininhos, Pati de Alferes e Miguel Pereira. Então, vamos dizer, temos de arrecadação do lote 2, dentro do município de Janeiro, a área que mais contribui é a área da Barra Jacarepaguá. Eu quero saber qual é a contrapartida, se a Genersa já apresentou a vocês ou se vocês já elaboraram algum projeto e submeteram a Genersa no sentido de ampliar o abastecimento de água para essas regiões que são deficitárias, já que a área da Barra da Tijuca não é deficitária de água. A área do Recreio também não tem deficiência de água. Uma grande parte da freguesia também não tem. Inclusive, dizem que de todos os lotes que foram feitos à concessão, o lote mais beneficiado de todos é o lote da Barra da Tijuca, que era a menina dos lotes. Todo mundo queria pegar esse lote, o lote 2. Todo mundo desejava pegar o lote 2, que é a área mais beneficiada da cidade de Janeiro. Então, em contrapartida, isso queria saber, vocês já solicitaram da Genersa autorização para fazer essas intervenções ou vocês ainda estão estudando? Porque está desde o início do ano estudando. Vocês estudam tanto e não resolvem praticamente nada. Vocês dizem que gastou não sei quantos milhões de um dia. Ora, se você for ver a arrecadação da P4 em relação à área da P5, você vai levar um susto. Se for levar em conta a arrecadação do lote 1 que pegou a área dos municípios da Baixada em relação à arrecadação da P5.4, é absurdo, deputado Renato. Então, eu quero saber, qual é o retorno de investimento para aquela região que tem deficiência do abastecimento de água? Eu estou dando sim. Acabou aqui me escapando um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Falando do município da Serra, Miguel Pereira, Partido Albreves. Então, dos municípios. Partido Albreves sofria com uma questão de estiagem e falta de água ao longo da última década. Ele sempre sofreu. A Iguala, a operação assistida, mapeou esse problema e nós conseguimos, através de equipamentos, implantamos uma estação de tratamento móvel, nós conseguimos, no primeiro ano de operação, superar a estiagem Miguel Pereira e Parti. Partido Albreves, no ano passado, não teve falta d'água. Então, investimos em equipamentos, em ampliações de rede, melhorias nas estações de tratamento, nas captações, implantamos geradores de energia na captação, gerador de energia na ETA e uma estação de tratamento móvel com tecnologia de última geração para conseguir produzir água e colocar água em Partido Albreves. Qual é a população de Partido Albreves em relação ao restante da área da P4? Só que eu quero saber, nós temos que ter uma estimativa, quanto é que se investiu e quanto com o antitativo da população que foi beneficiada em Partido Albreves e Miguel Pereira. É diferente da realidade da P4 como um todo. Eu estou aqui com a lista, que depois eu estou escrito aqui com o deputado aqui, que é o presidente, para fazer uma série de perguntas. Vou pegar aqui, você falou de Partido Albreves, não foi? Perfeito. Qual é a população de Partido Albreves? De 25 a 30 mil habitantes. 25 a 30 mil habitantes, não chega a ser um pedacinho da Taquara. Não chega a ser um pedacinho. E Miguel Pereira? Mesma população, deputada. Então, os investimentos que a empresa fez, eles são compartilhos com a realidade de uma população pequena de dois municípios que foram chamados a entrar dentro do lote para não dizer que só tinha o filé mignon. Essa aqui é a grande verdade. E o processo de concessão, quando aconteceu, e está aqui dentro do contrato, tem vários bairros que são comunidades, que estão no Sabrem, que é o Instituto Pereira Passos, que é obrigação da empresa executar a obra, e não no poder público. Quando o poder público fez a concessão, o leilão da CEDAI, vendeu a LELAI, a CEDAI, foi justamente para deixar a iniciativa privada tocar as obras. E nós não estamos vendo acontecer isso. vou dar um exemplo para você. Vou fazer, vou usar até o óculos emprestado. Bairros que são relacionados pelo Instituto Pereira Passos de responsabilidades agora da IGUA. Aí nós temos aqui, 27 de setembro, Barra América, bairro Rio Bonito, Vale da Curicica, Amigos de Fontana, Amigos do Rio da Pedra do Ais, a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, a Comunidade Novo Rio de Jacarepaguá, são aqui, e todas elas que estão aqui, está assim, aqui, na responsabilidade, assentamento não urbanizado, assentamento, eu fui buscar uma que tenha, investimento, foi feito investimento pela prefeitura, que é a Comunidade Rio das Pedras, assentamento parcialmente urbanizado. Essa aqui, não sei se você tem conhecimento, essa aqui é toda a relação de bairros e comunidades, que a IGUA tem que fazer um cronograma para a execução dessas obras, e isso em nenhum momento a IGUA fala, a IGUA em nenhum momento fala de todas essas comunidades que estão relacionadas aqui, que é para a obra, deputado Elveira, é para a obra de infraestrutura, e não estão contempladas. Nos cinco primeiros anos, qual é a relação de obras que foi repassada para, depois vou fazer essa pergunta para a Genessa, que vão ser contempladas no ano de 2023? Quais são as obras aqui do Sabrem? Que tem uma discussão disso aí, deputado Elveira. A IGUA diz que loteamentos não tem nada a ver com loteamentos irregulares. Eu já pedi ao presidente da Rio Águas, que é o Vanderson, para incluir os loteamentos irregulares e clandestinos na listagem do Sabrem, porque também são comunidades, porque não tem RGI. Então, essa base de cálculo, de levantamento dessas áreas aqui, está incompleta e tem que ser contemplada dentro da empresa. E eu queria saber, depois de um ano de trabalho, você falou de Miguel Pereira, falou de Pati de Alfecho, me diz qual é o cronograma físico e financeiro de investimento que a IGUA vai fazer nessas áreas aqui, que estão cobertas pelo Instituto Pereira Passos, que é de responsabilidade agora de vocês. O Estado era incompetente. A CEDAI era incompetente, a incompetência toda se jogava em cima da empresa. Coisa que eu não penso assim. Tanto é que eu votei contra a privatização da CEDAI. Mas, no grande entendimento da Casa, que no processo de privatização, vocês falam de concessão, mas no meu entendimento é privatização, que é 35 mais 35, dá 70. Eu não estou aqui para ver isso, o Léo também não vai estar, acho que a Mauri não vai estar para ver essa pérola. Não, eu vou votar. Eu espero que esteja, né? Eu queria saber de você o seguinte, já que você é o diretor operacional, estou falando com a pessoa certa. Dessa relação que tem aqui, da Sabrem, o que está programado para ser executado este ano? Porque senão fica só estudo, 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 já cansei de estudo, sabe, eu estou cansada de estudo. Então, eu gostaria de saber quais são as comunidades que estão relacionadas ao Sabrem que vão ser realizadas, obras este ano. esquece o projeto, tiveram o ano passado todinho para fazer projeto. Tiveram o ano passado todinho para projeto. Esse ano eu quero saber, dessas aqui, quais são, me diz três, quatro dessas aqui que estão contempladas. Vou passar para você, para você poder me dizer. Porque você é diretor operacional. Isso aqui, aqui não estão os loteamentos irregulares que vão fazer parte. Eu já conversei com o presidente da Rio Águas, que no caso é do município do Rio de Janeiro, que tem que encaminhar para vocês também os loteamentos irregulares que é de competência de vocês. No contrato, antes de falar, eu queria falar só no contrato rapidinho, não? No contrato é assim. É importante estar aqui. A concessionária será responsável pela prestação de serviço em toda a área da concessão do Bloco 2, incluindo as áreas de favelas, aglomerados e subnormais. Está aqui, no contrato de vocês. Eu quero que você me responda, por favor. É o que está no contrato, ninguém está inventando nada. Foi feito pelo contrato. Bom, deputada Lucinha, respondendo a pergunta, existem algumas entregas previstas no contrato em relação a todo o planejamento de obra da companhia, tanto para ampliação do sistema de esgoto, as melhorias e os projetos especiais. A Iguá já entregou todos os cronogramas para a agência, então gostaria aqui de passar todas as entregas que nós já fizemos. Em fevereiro do ano passado, nós entregamos o cronograma financeiro dos coletores de tempo seco, áreas irregulares, que é o ponto que a deputada está colocando, e Complexo Lagunar. O plano de investimento de obras e aperfeiçoamento, nós entregamos para um horizonte de cinco anos, já um planejamento em agosto do ano passado. O plano de ação para áreas irregulares, previsto no contrato também, nós também entregamos em novembro de 2022. Já entendi, vai apresentar tudo o que já foi encaminhado para a Genesa, não é verdade? Só, só, só... Foi encaminhado para a Genesa. Quero saber, hoje, a empresa, você está aqui com o diretor operacional, me diz uma dessas áreas que vão ser contempladas agora no ano 2023. Deputada Lucinho, eu não consigo olhar a lista agora e dar a resposta de qual área. O que eu posso falar é que a companhia já tem mapeada 21 áreas, mapeada em conjunto, inclusive, com o município. Nós procuramos a prefeitura. A prefeitura, através do prefeito Eduardo Paes, determinou a criação de um grupo de trabalho com algumas secretarias de obras, de habitação, com o Wanderson, presidente da Rio Águas, presidindo esse grupo de trabalho. Então, nós temos reuniões periodicamente, inclusive tivemos reuniões lá ontem. Definimos 21 áreas prioritárias, que são as áreas em que conseguiríamos atender o maior número de pessoas e também evitar o maior despejo de esgoto nas lagoas. Quais são essas 21 áreas? Eu não tenho de cabeça aqui, eu posso encaminhar para a comissão depois. Com todo respeito, você vem para uma audiência pública, você é diretor operacional, você não está em nenhum cronograma, do que vai ser executado, nenhum banco de dados do que já foi feito. Fica difícil. Porque nós, como parlamentares, nós estudamos o contrato. Nós temos a demanda da população que liga para os nossos gabinetes e nos cobram. A população está pagando a tarifa todo mês de água e esgoto, e muitas delas estão pagando água e esgoto e não tem esgoto tratado, meu amigo. Ela paga água e esgoto. A mesma quantidade de metros de água, ela paga de esgoto. Ela tem água na rede, mas ela não tem tratamento de esgoto. Então, você é diretor operacional, você vem para uma audiência pública. Com todo respeito, sem banco de dados nenhum, sem informação, eu vou começar agora a indagar as ENERSA. Já que se eu tivesse o diretor presidente da empresa, ele não conhece a realidade, porque ele não é diretor operacional. Mas você é diretor operacional. Tem 21 bairros ou comunidades contempladas. Me dá o nome das 21 contempladas que vão ser executadas esse ano. Não é projeto, porque projeto tiveram o ano passado todo dia para resolver. No ano de 2022, eu cheguei a colocar isso na reunião com o senhor presidente da prefeitura. 22 foi o ano dos projetos. 23 tem que ser o ano da execução dos projetos. Execução significa obras de infraestrutura, não só para a água, como também para a rede de esgoto. Deputada Lucinha, nós conseguimos aqui o material para passar as 21 áreas para a deputada. Só um ponto que eu gostaria de fazer antes aqui. Nós estamos, sim, no momento de elaboração de projeto. Esses projetos ficam prontos em agosto. E, a partir de agosto, nós iniciamos o processo de movimentação para a implantação. Qual a cronologia disso? Os projetos ficam prontos em agosto. Não, e a execução? Em execução, nós vamos precisar, depois de, no mínimo, mais uns três, quatro meses para conseguir mobilizar alguma empresa para executar. Quais são essas áreas? Sítio do Pai João, Vila Santa Terezinha, Parque Dois Irmãos, Chácara do Tanque, Comandante Luiz Souto, Travessa Efraim, Caminho do Marinho, Ilha da Jigoia, Ilha da Jigoia Lote 500, Canal do Anil, Comunidade Corumal, Vila Santa Clara, Agrícola, AM Barra América, Lagoa da Barra, Chacrinha do Mato Alto, Bosque Monserrat, Santa Maura, AM Amigos do Fontela, Parque Chico Mendes e Vila Amizade. Essas foram as 21 áreas identificadas no grupo de trabalho, junto com as secretarias do município, presidido pela Rio Águas. Sim, aí eu faço a pergunta a você. Essas comunidades, elas vão ser contempladas em agosto, a partir do mês de agosto, início de obra, ou vou ficar esperando a elaboração do projeto executivo, ou uma empresa que tenha notório especial, porque colocar a rede de esgoto não tem outra especialidade. Não tem dificuldade para isso, a não ser obra de arte. E dando com esgoto, não tem obra de arte, não é verdade? Então, eu preciso saber, porque ano passado foi no do projeto. Esse ano só vai ter obra a partir do mês de agosto. Quanto tempo vai se demorar para fazer essas 20? Imaginem quando chegar toda a relação que eu pedi que incluíssem, a relação de todos os loteamentos irregulares para o banco de dados do Instituto Pereira Passos, para que passem para Iguá, para tomar conhecimento do macro problema que existe na região da grande Jacarepaguá e Barra. Porque se vocês ficam pensando só, me desculpem, em termos de arrecadação. Porque nós sabemos que no município de Janeiro, a maior arrecadação da CEDAI sempre foi Barra e Jacarepaguá, querido. Sempre foi. Tanto é que Barra e Jacarepaguá fazia contrapartida para as obras na Baixada Fluminense. Quanto a CEDAI era uma empresa pública. Hoje não existe mais CEDAI. Mas a contrapartida era a arrecadação, era a receita da CEDAI, da P4, que servia como base de cálculo para a execução de obra na área da Baixada Fluminense. Hoje nós não temos mais isso. Existe cada lote de cada área. Então, quando você coloca, tem 20, quer saber, essas agências vão iniciar. Existe esse cronograma? Esse cronograma existe realmente? Ou vai dar o pontapé inicial? Porque aí até começar, vai esperar mais um ano. A preocupação que eu tenho, que todos deputados aqui na casa têm o seguinte, muitos que votaram a favor da privatização da CEDAI, muitos até se arrependem. Porque efetivamente nós não estamos vendo resultados indo na ponta. Eu moro em Campo Grande. Tu imagina quando explodiu aquela doutora lá em Santíssimo. Uma merda que não deu. Hein? A confusão generalizada daquela população. E está lá um gul de caroço dado para resolver. Daqui a pouco vai explodir uma também na área de vocês. E qual vai ser o grau de resposta que vocês vão dar? Fazer projeto? Analisar? Então, no fundo, no fundo, deputado Léo Verde, o que eu estou tentando indagar do representante aqui da Iguá é que a partir de agosto, então, gostaria que você relacionasse, encaminhasse essa comissão aqui, saneamento ambiental, qual é a prioridade dessas obras? Quando elas vão iniciar? A data é de início, porque já tem projeto. Vocês, enquanto licenciam a privada, não precisa fazer licitação, diferente do Estado e do município, que tem toda a burocracia administrativa, toda a enrolação, até sair uma licitação. Vocês não têm, vocês podem contratar uma empresa e executar a obra. Então, gostaria de saber, dessas 21, você pode repassar essa casa aqui ao presidente da comissão, aos membros dessa comissão, uma previsão do cronograma físico e financeiro para começar em agosto de todas as obras? Porque, no meu entendimento, são todas as obras. Porque se não ficar em pedacinho, em pedacinho, não vamos chegar a lugar nenhum. Imagina chegar em agosto, Delveira, e mandar para cá que vai fazer da Vila Agrícola e mais uma outra lá, da parte alta do Chacrinha. Não vai resolver nada, cara. Então, nós queremos saber qual é realmente o cronograma e se esse cronograma de 2023 vai ser das 21 comunidades, aí você está sendo gravado pela TV Alérgia, e nós, deputados, estamos ouvindo e a população também está assistindo. Dessas 21, vão ser todas elas contempladas agora esse ano? Deputada Lucinha, as obras, elas não iniciam esse ano. Os projetos, eles ficam prontos em agosto e nós vamos fazer a processo de contratação, mobilização, aquisição de materiais e também das licenças que são necessárias, inclusive algumas exigidas pelo próprio município para a execução das obras. Isso, naturalmente, está dentro do cronograma, a Iguá, de forma muito transparente, pode enviar o cronograma dessas 21 áreas, contemplando todo o processo de execução desses projetos. Já que você é diretor operacional, quanto tempo demora isso? Má, porque teve um ano passado, ano inteiro, para fazer o levantamento macro da região de Jacarepaguá, da região da Barra, do Recreio, daquele entorno todo. Não, esse levantamento já foi feito na hora da concessão. Mas, até agora, foi feito o levantamento? Esse levantamento já tinha sido feito. A partir de agosto? Era para ter tido, Lucas, um pouco mais de celeridade nesses projetos. Porque, já que vocês já tinham lá uma relação com a CEDAI assistida na concessão de operação, logicamente, vocês já tinham lá uma ideia do que já precisava ser feito, executado, em relação às áreas da área de concessão de vocês. Então, vejo que estão um pouquinho atrasados nesse sentido. E o que eu estou falando sem olhar o contato, se vocês estão dentro ou não. Estou falando aqui a minha cronologia, não a cronologia do contato, porque eu não li. Não li. Não li. Nesse sentido. Mas, então, a Iguá, pelo que você está falando, começa a execução dessas obras, ano que vem, você tem mais ou menos uma previsão dentro do que você entende de experiência na sua área de operação numa empresa privada, de quando você começa a operar e executar esse serviço dessas 21 áreas? Deputado, eu prefiro não dar uma data errada aqui para vocês. Não é data, é previsão. Você pode ter errada a previsão. No início do ano, dentro do primeiro semestre e no início do ano. Essa é a previsão para a gente começar aí as obras. obviamente com todas as licenças sendo liberadas para que a gente consiga atuar da forma como é exigida. Posso continuar? Eu quero falar, Renato. Eu queria só... Vai, Renato, depois eu falo. Corroborar, sim, eles estão falando de uma dificuldade administrativa. Lá em Maricá, sabe que tem um lote lá que foi feito pela Egeia, e o saneamento na parte de esgoto ficou a cabo da prefeitura. Lá em que se criou uma empresa de saneamento. E desde que foi feita a concessão, nós também oficializamos o contrato lá. E lá em Maricá, Lucinha, já foi licitado com ordem de início o esgotamento do bairro de Ponta Negra completo. O bairro do Recanto Itaipuassu foi licitado com ordem de início. O bairro do Jardim Atântico Leste foi licitado com ordem de início. O bairro de São José é parcialmente foi licitado com ordem de início. Está um edital marcado agora para a parte do Jardim Atântico Central e eu estou falando de mais de 500 quilômetros de rede de esgoto. Pela prefeitura? Pela prefeitura. Que foi feito projeto básico, projeto executivo, foi, passou pelo Tribunal de Contos, o Tribunal de Contos suspendeu o edital porque encontrou um erro material no edital, nós refizemos o edital, recolocamos na rua, aí aquela briga toda de empresa para ganhar, de ganhar, é contra a razão, é razão, é discussão, e vai para o Tribunal de Contos, entra com mandato de segurança e, resumindo, nós, no público, vencemos, nesse prazo de um ano, um ano e pouco, todas essas dificuldades e Maricá vai ter mais de 500 quilômetros de esgoto já iniciados esse ano. Então, assim, realmente, estou falando isso para dizer que é inadmissível a gente estar nessa reunião aqui e você falou de licenciamento e para o município é muito pior do que para vocês que já tiveram na questão da formatação do contrato. Tudo ali está embasado, a forma de licenciamento, os caminhos para licença, tem uma pré-vontade do governador de acelerar todos os processos de licenciamento ambiental que se fossem necessários e o município, por sua vez, as licenças são minoritárias nesse caso, vocês têm uma autonomia plena enquanto o Estado de entrar nos municípios, então essa justificativa do tempo da licença municipal não cola muito bem, porque, assim, se uma prefeitura de Maricá que precisou do INEA para liberar algumas questões, nós conseguimos, inclusive, licitar obras lá que vai ter emissário no mar, inclusive, e a gente conseguiu dar celeridade, então, assim, o mínimo que a gente esperava hoje dessa reunião, concordando com a deputada Lucinha, é que a gente saísse daqui hoje e que se, aí eu vou te dar a oportunidade também de você marcar uma nova data para estar conosco, é que tivesse um cronograma mais célebre, porque, assim, a população, quem está sem saneamento básico, ele está sem saúde, e a pessoa que está sem água também é um desespero, então, existe um déficit humano aí, de, 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 um carinho, eu sei que a CEDAI tinha suas dificuldades, Lucinha, mas eu também era contra, porque, em última instância, a gente conseguia na CEDAI dialogar e resolver problemas, hoje a gente está vivendo a falta do diálogo, não diálogo hoje, e a não transparência nas ações, porque a CEDAI, lá no município de Maricá, ah, Renato, a gente queria até fazer, mas hoje o Estado realmente está passando um problema financeiro, a gente conseguiu fazer uma parceria com a prefeitura, aí a gente consegue votar, se a gente conseguir dar um jeito, e lá o prefeito sempre teve boa vontade, a gente conseguia fazer parceria, a gente prestava um caminhão, eles emprestavam, e tinha, e aí isso se trocava no Estado inteiro, e as coisas avançavam, a gente conseguia ter, se conseguir uma contrapartida dessa parte, em um mês tem água, em um mês tem, a gente consegue fazer uma coisa aqui no bairro. Hoje, infelizmente, no caso de vocês, a gente só está ouvindo em um relatório, sem data, a Lucinha, que foi presidente dessa comissão, passou o ano todo esperando uma data, nós estamos iniciando o segundo ano, com uma presibilidade de começar as obras ano que vem, mas também não tenho certeza, porque você argumentou que tem uma dificuldade de prazo aí. Então, a gente precisa ter mais concretude nas informações, até para a gente ajudar, eu acho que o nosso intuito aqui é ajudar, ter parceria entre o Estado e a empresa privada, para que o Estado do Rio de Janeiro não possa mais passar por essas dificuldades que passam. Então, para que a gente não se distancie no diálogo, a Lucinha tem a forma dela dura de falar, mas é uma forma dura em amor, porque ela vive em comunidade, sofre a pressão da comunidade e eu entendo quando ela expõe essa indignação, porque ela vive isso na pele e é cobrada diariamente sobre isso. Eu sou privilegiado, não tenho água em casa, mas eu tenho um poço artesiano lá que tem uma água maravilhosa. Graças a Deus. Eu consegui ter um poço artesiano lá, porque a água também não tem. Mas eu queria que realmente essa informação fosse mais detalhada para a gente, porque eu acho que vocês têm competência para fazer sim e quando quer se fazer, se faz. e eu acho que a gente está cobrando aqui porque a gente sabe que vocês podem entregar. Obrigado. Eu só queria aproveitar aqui, Léo, porque eu estou com um contrato, depois até vou te dar cópia para você dar uma lida, Léo. Léo, deputado Léo Vieira, carinhosamente. Considera-se áreas irregulares não urbanizadas, aquelas identificadas pelo Instituto Urbanismo Pereira Passo por meio da Sabrem, Sistema de Assentamentos de Baixa Renda, como áreas de favela, aglomerados subnormais, classificados como não urbanizados ou parcialmente urbanizadas. Nos demais áreas de favelas, aglomerados subnormais, existentes no município, integrantes do Bloco 2, os investimentos a serem realizados para a implantação e expansão da rede de fornecedores de água e rede de coletores de esgoto, deverão observar o disposto na cláusula 13ª desse contrato a ser contabilizado para vir de atingir as metas de universalização. Se a gente não consegue ter, nem no primeiro ano, execução de nenhuma obra, no segundo ano, também não vai ter. Você vai ter no terceiro ano? Quando é que nós vamos chegar à universalização da água e esgoto? Sem contar que esse relatório da Sabrem está desatualizado. Esse relatório da Sabrem, quem trabalha nessa, está desatualizado. Tem que entrar aqui todos os loteamentos de segurança clandestina, porque no contrato assim, aglomerados de população, está bem claro. áreas não urbanizadas, pega todos os loteamentos regulares, e que existe muito na área de Jacarepaguai e da Barra da Tijuca. Eu queria fazer uma pergunta agora para o representante da Genesa, porque estão quietinhos ali. Estão quietinhos ali? Não tem que ver. O que é da Genesa? Porque eles são responsáveis pelo contrato. agência reguladora. Está no contrato. Os projetos executivos e demais estudos para a sucessência poderão, podendo este, requerer, num prazo máximo de 60 dias, a revisão do seu conteúdo ou a parcela deste, quando ele ficar o erro técnico no desabastecimento das disposições digital do contrato e seus anexos. aí vamos lá. Eu pergunto à Genesa. Genesa, qual é o papel de vocês hoje em relação à fiscalização do contrato da IGUAR? Fiscalização dos contratos da IGUAR, que não é um só, tem a de água, tem a de esgoto. Qual é o papel hoje da Genesa em relação à IGUAR? Porque se é a empresa, se é a agência reguladora de saneamento básico do Estado de Janeiro, tem que ter, correto, deputado, tem que ter um cronograma de vistoria, de fiscalização, de cobrança, e eu gostaria de saber da Genesa. Qual o papel da Genesa no cumprimento do contrato de concessão do lote 2, que pega esse lote que nós estamos discutindo aqui, que é barra e já quer pagar. Convido aí o deputado Cláudio Caiado, que é morador daquela região, para fazer par da mesa. Olha ali o Caiado ali. Por favor. Apesar do Cláudio não ter que ser membro, mas é um deputado atuante naquela região e eu não tenho dúvida que vai colaborar bastante com essa comissão. Então, a pergunta da Lucinha para a Genesa, ela foi muito clara e eu vou aqui, eu tive na reunião passada com a Águas do Rio e, quando eu fui indagar a Genesa, a gente, na verdade, não teve uma resposta contundente em relação à fiscalização da concessão e das reclamações dos moradores do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da minha Baixada Fluminense, com relação à falta de água e abastecimento, já que a concessão, Renato, o principal objetivo da concessão sempre foi o saneamento, não era abastecimento de água. que o abastecimento de água era feito pela CEDAI e deficitariamente, e a gente tem que concordar com isso, e era deficitário, mas o problema da CEDAI não era o abastecimento, não era crônico, ela poderia fazer investimentos e ali melhorar o seu abastecimento. O grande objetivo da concessão que eu fui a favor é o saneamento porque o Estado se dizia em falta de condição de fazê-lo, já que o Estado não tem condição de fazer, que a empresa privada o faça e possa fazer o saneamento, principalmente na minha cidade, por exemplo, que é 0% do saneamento tratado. Águas do Rio se deu bem lá em Maricá, que é um poder público que está fazendo praticamente tudo. Então, ela hoje só vai colher os bônus, só vai colher os bônus, e você tem que comprar essa conta, porque eles ganharam a concessão do saneamento. Então, o município de Maricá tem que passar conta da Águas do Rio, porque aí é o poder público que está colocando o nosso dinheiro público dentro de um lugar onde já tem uma concessão privada. Mas, a Genesa, reiterar a pergunta da querida deputada Lucinha, saber o que a nossa agência reguladora tem feito efetivamente na fiscalização dos contratos de concessão hoje aqui presente da IGUAR. O que mais responde? Ah, tá. Bom dia, deputado Léo Vieira, deputado Alucinha, bom dia, deputado Renato, deputado Caiado, aqui o pessoal da concessionária IGUAR, Lucas, e os demais membros da concessionária, senhores presentes. Primeiro, me identificar, eu sou o Robson Cardinelli, sou gerente da Câmara Técnica de Saneamento da Agência Reguladora, da Genesa. Então, o papel da agência, o papel que a agência vem desenvolvendo é exatamente aquele previsto no contrato e nos anexos ao contrato de concessão. Então, a gente vem desenvolvendo tudo aquilo que está previsto no contrato. As ações da agência, portanto, essas previstas em contrato, elas têm sido, todas elas, publicadas e divulgadas em nosso site, no site da agência. no site da agência todos podem encontrar os relatórios de fiscalização que foram desenvolvidos durante todo o ano de 2022, por exemplo, e já agora os que estão sendo desenvolvidos agora no ano de 2023. Só durante o ano de 2022 foram feitos mais de 120 vistorias nos equipamentos das concessionárias. Eu, quando digo equipamentos, eu vou dizer os mais os mais pesados, os mais relevantes, que são as estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto, as elevatórias, as unidades menores de tratamento, as lojas, as lojas de atendimento das concessionárias. Então, nós temos lá mais de 120 ações de fiscalização, todas elas publicadas, conforme eu já falei, no site da agência. Então, estão lá para qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem acesso. Se a gente for levar em consideração os dias úteis do ano, praticamente uma a cada dois dias, uma ação de fiscalização a cada dois dias. Essa primeira ação de fiscalização, ela é importante porque ela marca, ela fica registrada qual é o estado que nós encontramos, aquele bem. E agora, essas ações de fiscalização, a gente tem um cronograma, sim, essas ações, elas continuam. É importante destacar para a gente dar conta disso. Só um minutinho, por gentileza. A pergunta que eu fiz, eu acho que eu vou me reportar o que está escrito aqui no contrato. Perfeito. O cronograma de execução de obras a aperfeiçoamento do sistema será submetido ao estado num prazo de acesso a 180 dias após o início da operação do sistema e deverá detalhar os investimentos previstos para um período no mínimo de cinco anos, informando ainda sobre o andamento das obras de aperfeiçoamento do sistema já iniciado. É isso que eu quero de resposta. O que já foi feito desse sistema, que foi feita a obra? Como é que está aí? Outra questão. No ponto 13.8 do contrato, diz bem claro, o estado ou a agência reguladora poderão solicitar a qualquer tempo cópia atualizada do cronograma de execução das obras de aperfeiçoamento do sistema. É isso que eu quero saber. Agora a senhora foi mais clara. No primeiro momento, a senhora perguntou sobre um âmbito mais abrangente. Então, a concessionária cumpriu a obrigação contratual, quer dizer, não só a Iguá, como todas elas dentro do prazo previsto no contrato. A agência fez análise desses cronogramas. Esses cronogramas hoje, os da Iguá especificamente, eles foram aprovados até de forma cautelar. A Iguá já partiu para a elaboração do projeto executivo. Não é isso que eu perguntei. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se o cronograma, que está no contrato, tem um cronograma, esse cronograma tem que ser disponibilizado. Vocês são agência reguladora. Não estou dizendo da Iguá, porque a Iguá é empresa, é concessionária, mas da agência reguladora. Deputada, a comissão fez, antes, eu acredito que antes de começar esse ciclo de reuniões, a comissão oficiou a agência reguladora solicitando uma série de documentos e a agência reguladora cumpriu e as entregou à comissão. Mas não tem as datas. Como não? Ela foi, inclusive, consta nessa relação de documentos, o número do processo, sei, que está aberto, inclusive, para qualquer, não é fechado, não tem nenhum sigilo, é aberto para qualquer cidadão acessar o projeto, acessar o processo, e dentro do processo tem todo o projeto, ele está aberto por todo o trâmite para onde ele já passou, para a procuradoria da agência, pela Câmara Técnica. Então o senhor concorda com o que o diretor operacional da Iguá colocou aqui, que é o início das obras, vão dar início no ano que vem, não é isso? O senhor concorda com isso? Deputada, não foi agente. Não, 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 o senhor concorda com as palavras do diretor operacional de que o cronograma que o senhor apresentou no passado dessa comissão está devasado, porque o que tem era para o início de 23, está dizendo que vai ser no início de 24, então já está devasado. Deputada, o que eu posso dizer é que eles estão seguindo o cronograma previsto no contrato e não foi a agência reguladora quem elaborou o contrato. A gente recebe o contrato e o papel da agência reguladora é simplesmente verificar se aquilo que está previsto no contrato que foi escrito por alguém, não foi a agência reguladora, está sendo cumprido na ponta pelo concessionário. Isso eu posso lhe afirmar que está sendo cumprido. 180 dias, está aqui. No contrato está 180 dias. Então eu vou extrapolar um pouco daquelas solicitações que eu lhe fiz através do meu gabinete da Comissão de Sanamento Ambiental que eu encaminhei. Na época, o cidadão estávamos discutindo, elaborando, analisando. Acabou essa fase. Essa fase acabou. Então eu pego agora o contrato. Eu vou esquecer o que tinha no passado, vou pegar o contrato. O que contrato diz? O cronograma de execução de obras, aperfeiçoamento do sistema será submetido ao Estado num prazo de até 180 dias após o início da apelação do sistema. E deverá ser detalhados os investimentos previstos para o período mínimo de cinco anos. Isso não chegou, meu companheiro. Isso não chegou. Eu estou colocando aqui a minha palavra. Eu sou deputado estadual e já estou aqui no meu quarto mandato. E eu levo as coisas com muita seriedade. Isso não chegou. Porque eu estou descobrando agora o que está no contrato. O que está no contrato é isso aqui. Então o senhor se posiciona para essa comissão. Em 180 dias foi solicitado, foi feito o trânsito e até agora não começou nada. Desculpa, eu vou novamente dizer. Todo esse material encontra-se dentro do processo cujo número foi informado à comissão e qualquer pessoa, não só a senhora deputada, mas qualquer pessoa pode acessar. Lá dentro consta o cronograma que foi apresentado pela concessionária no prazo de 180 dias. Consta dentro do processo toda a análise que foi feita pela Câmara Técnica de Saneamento, pela Procuradoria da Agência, pela Técnica do Conselheiro Relator do processo. Então está lá tudo disponível, deputado. Inclusive, eu estou dizendo que ele já foi aprovado cautelarmente. Sr. Robson, sim, perfeito. Sr. Robson, então, segundo a Genersa, a Iguá Saneamentos está cumprindo o contrato na sua íntegra? Sim, dentro daquilo que está previsto, os prazos que estão previstos para eles entregarem os cronogramas, eles cumpriram na íntegra o prazo. O prazo e o investimento também. Isso, o cronograma de investimento para os primeiros cinco anos de concessão. Eles entregaram o contrato, o cronograma, foi aprovado cautelarmente, eles já desenvolveram o projeto executivo, já entregaram o projeto executivo dentro do prazo, e o projeto está dentro do prazo para ser... E, segundo as fiscalizações feitas pela Genersa, não se encontrou, não encontrou nenhuma irregularidade por conta da concessionária? Não. Daquilo que foi fiscalizado, não. Evidentemente, foram feitos, em alguns locais, foram feitas algumas recomendações, mas coisas pouco relevantes, nada que comprometer essa operação. Relevante para quem tem água na torneira, que tem esgoto, quem não tem água na torneira, tem esgoto, não é uma coisa irrelevante. É, eu estou falando em cima daquilo que nós fomos fiscalizar. A Genersa teria que ter o papel de ser um auxiliar dos deputados, de estar junto com os deputados, para lutar para que as coisas funcionem. Mas nós estamos juntos. A Genersa não está cumprindo com o seu papel. Ano passado foi um ano que vocês tinham que ir para regularizar a situação de vocês. E aqui, nessa casa aqui, a nossa Comissão de Sanitario Ambiental conseguiu elaborar e encaminhar uma proposta para o governador para ter concurso público para a Genersa, para aumentar os quadros da Genersa, para justamente ter resposta para os deputados. Isso não está acontecendo. na ponta? Nós viabilizamos, deputado Leal Vieira, que o Estado recomendasse a elaboração do concurso público que vai ser realizado na Genersa, que só tinha 40 pessoas que trabalhavam lá. Hoje, tem quantas que tem lá? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Renata Pompas, assessora de relações institucionais da agência. E gostaria só de acrescentar algumas informações que o colega aqui, Robson, passou. Com relação à questão da fiscalização, ele falou com propriedade, até porque é técnico. E aí, eu só queria fazer um adendo, que na primeira reunião que foi do Bloco 1, vários deputados mencionaram irregularidades com relação, obviamente, à área do Bloco 1. No mesmo dia, a gente fez o contato através de e-mail com a presidência desta comissão, comissão de saneamento, solicitando, que como não teve como eu anotar todos os locais, até porque desconheço todos os locais do Estado do Rio de Janeiro, fiz esse pedido formal para que fizesse contato com os deputados que posicionaram as reclamações para que a agência, através do seu corpo técnico e o Robson que preside esse corpo técnico, fosse nos locais, verificasse efetivamente o que estava acontecendo e se fosse caso de punição, fiscalização, que fosse, isso fosse realizado e a gente desse essa devolutiva aqui para essa casa, que são os representantes do povo, e eu me considero como povo, e sou parte interessada, inclusive sou residente de Jacarepaguá e conheço um pouco melhor essa parte aí da Iguá. Isso com relação, dando uma devolutiva da primeira reunião, que obviamente a maioria aqui não participou, mas os membros da casa participaram, e a gente aqui, enquanto agência, também participamos, então foi solicitado isso, e eu estou aguardando ainda o retorno, e a gente ainda teve a cautela de, além de fazer o pedido para a presidência, a gente também tentou fazer contato com alguns deputados, com o gabinete dos deputados, e a gente está aguardando essa resposta. Com relação à questão do concurso, sim, houve toda uma colaboração aqui da Casa Legislativa, e realmente foi feito concurso, nós saímos de aproximadamente 80 colaboradores, e quando se fala colaboradores, temos servidores públicos, servidores públicos de carreira, e extraquadros. Saímos de um quadro de 80 pessoas para 120 pessoas, na presidência do Rafael Menezes, que é o atual presidente da agência, e isso fazendo com a vinda de muitos servidores públicos de outros órgãos, e aí houve uma realocação desses servidores, de forma que as pessoas com competência técnica fossem para os locais, em especial, para as câmaras de técnicas, que eram... tinham poucos servidores, tinham poucos colaboradores ali, e houve, através de sessão, a composição no quadro administrativo. Então, saímos de 80 para 122. E temos um concurso ainda em andamento, está em fase de recurso, onde são contadas 50 vagas. Então, acreditamos que, em um prazo de dois meses, nós recebamos mais 50 pessoas para reforçar, a maioria vai para os quadros técnicos, e aí, novamente, vai ser feito um trabalho de governança, de gestão, para readequar a composição, de forma que os quadros técnicos sejam mais atendidos, de forma que a gente possa estar fazendo o trabalho fim da agência, que é a fiscalização. Então, só para complementar as informações do colega e tentar esclarecer, principalmente para quem não estava presente, o que a agência está fazendo, até pelos desdobramentos das reuniões, porque aí, saem as reuniões, a gente sai com um deverzinho de casa, faz, agora a gente precisa também da colaboração da devolutiva, não só da presidência e dos deputados, mas, enfim, de toda a coletividade, porque foi o que eu já falei, inclusive, em visita ao presidente, que não está presente agora, mas que nos recebeu de uma forma muito acolhedora. Todos aqui estão a serviço do bem comum. Eu sou servidora de carreira há 23 anos, há dois meses cedida para a agência, nessa realocação, porque não tem concurso, enfim, mas sou servidora há 23 anos e acho que todo mundo aqui quer o bem comum, seja por concessionária, seja através de representantes do povo, seja, enfim, todos querem o bem comum e querem atender, assim, hoje estou em uma situação talvez que não esteja com falta d'água, mas, assim, tenho familiares, tenho amigos que passam por situação de falta d'água e ninguém fica feliz com isso. Não acredito que a concessionária fique feliz, não acredito que a senhora deputada fique feliz, não acredito que ninguém da agência fique feliz e nenhuma das pessoas que estejam participando aqui estejam felizes. Então, a gente tenta fazer, dentro das nossas atribuições, o nosso dever, obviamente, se estamos errando, se estamos pegando, acho que nós somos humildes em reconhecer e aceitar acolher as informações. Agora, a gente também precisa de um tempo razoável para estar resolvendo as atividades e a concessionária não é diferente da agência ou mesmo do Legenda. Vocês têm um tempo razoável para também dar a informação que a gente solicitou. Por isso, a gente também fica aqui cobrando todo dia cadê a informação para poder fiscalizar. A gente precisa de um tempo razoável, todos precisam de um tempo razoável para estar realizando a atividade. Obrigada. Renata Pompas. Renata, olha só. Quando os membros daqui da comissão indagam a GENERSA é porque nós temos responsabilidade. A GENERSA, quando foi criada, foi criada com um intuito muito importante de ser um braço do Legislativo no sentido de fiscalizar, no caso, a CEDAI, no caso, que era só a GENERSA, saneamento. Hoje, a GENERSA, ela é muito mais ampla. Como você mesmo disse, tem concurso público, tem quadros. O que nós não conseguimos entender, enquanto membros do Poder Legislativo, é que ano passado foi um ano da elaboração de projetos. Aí diz, é que está dentro do cronograma? E o cronograma da população, quando é que vai chegar? Teve o ano passado todo para fazer, elaborar um cronograma mínimo, está certo? Para que a própria concessionária pudesse executar as obras, porque estão sempre em contato com a concessionária. E por que que nada aconteceu? Me diz um bairro, está dizendo aqui que ano que vem passou 2022 elaborando o projeto. ok, enquanto presidente da comissão, aceitei de boa, vamos aguardar o projeto. 2022 é o ano do projeto. 2023 é o ano da execução. Aí não acontece a execução, vai ficar para 2024. São dois anos. Durante esses dois anos, a empresa, a concessionária, ela está faturando. Ela está recebendo a água e esgoto da população de Jacarepaguai da Barra Toda. E qual foi o investimento que ela fez? Muito menos do que deveria fazer. Até porque o Estado tem que cumprir seu papel. aqui tem que cumprir o Estado. Aí, no caso, é a Genersa. O rapaz ali falou, o meu companheiro ali, disse, não, está dentro do cronograma. Vai estar sempre dentro do cronograma do poder público e nunca da população. Aí eu queria pegar aqui um dado interessante. Aí eu faço questão de ler, não só. Tudo que eu estou lendo aqui eu estou baseando no contrato. Eu li o contrato todo. Então, coloca a Genersa aqui como um papel responsável. Ela tem a responsabilidade de cobrar a execução das obras, cobrar o cronograma. É o papel da Genersa. O papel da concessionária é cumprir a deliberação da Genersa através do contrato de concessão que foi realizado, no qual o poder público fez o processo de concessão e as empresas se apresentaram porque quiseram. Ninguém era obrigado, não. Nenhuma empresa foi obrigada a participar do processo de concessão. O fizeram porque assim o desejaram. Aí, como eu sou uma pessoa que gosta de pegar os detalhes... Ô, Lucinha... Boa lá. Deixa eu só... Em cima do que a Renata falou, da Genersa. Ô, Renata, em relação à audiência passada, que foi com Águas do Rio, e a gente colocou aqui inúmeras situações que estavam ocorrendo, ninguém da Genersa não tem contato comigo, tá? E eu acho difícil a Genersa hoje não ter ciência do que está acontecendo em campo, lá na ponta, e também não ter nenhuma atitude com relação a isso. Então, não tem ninguém feliz nesse negócio. Não tem ninguém feliz. E eu vou discordar de você e falar que a concessionária não está feliz. Está feliz, por quê? A concessionária, Águas do Rio, que eu coloquei aqui na audiência passada, colocar o hidrômetro no lugar onde não tinha água há mais de 20 dias, você acha que ela está infeliz em colocar aquilo ali? Isso é uma coisa normal e natural de colocar um hidrômetro que é para medir a água onde não tem água? O próprio o próprio esqueci o nome dele, da Águas do Rio? Esqueci o nome dele. É, que teve aqui. Sindal. 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 Sindal, coitado, ficou até sem ação. Como a empresa dele, responsável pelo abastecimento de água e saneamento, coloca o hidrômetro num lugar que não tem água há mais de 20 dias e uma coisa natural, achar que está todo mundo feliz. A concessionária está feliz, mas aquela dona de casa que, quando viu aqueles funcionários da Águas do Rio uniformizados, achando que eles iam furar algum lugar ali para ver se achava água, que é normal, e isso faz parte, mas não, furaram a calçada para colocar água no lugar onde não tinha água. Então, o funcionário está preocupado com isso, não. A concessionária, estou falando da Águas do Rio, que não tem nada a ver com a Iguá, que eu não posso misturar as estações. A Águas do Rio, aí eu vou falar com propriedade em relação à minha cidade, São João de Miriti, e o trato que ela tem tido não só com os deputados, mas com a população. Não tem nada respeitoso nessa relação. Nada respeitoso. E outra coisa, eu até o presente momento não vi essa agência reguladora efetivamente cobrar, fiscalizar e punir essa empresa. Eu não vi e não estou vendo. Então, eu me pergunto, para que a agência reguladora, fiscalizadora, que tem toda a atribuição de ser, como a Lucinha falou, um braço da Assembleia no ato de fiscalizar? Gente, não é possível que vocês não estão cientes que na Baixada Fluminense, principalmente na minha região, estou falando da minha região, não tem água vários dias. Nunca vivemos, nunca vivemos um verão como nós vivemos agora, nesse verão, com relação à concessão. Nós nunca vivemos. Não é possível que a Genesa não tenha tido nenhuma reclamação dos moradores da Baixada Fluminense. E também jornal apareceu na Rede Globo um dia desse, gente. Tem informação. Não precisa nem eu falar. Rede Globo foi lá em São João de Meriti e deu uma reportagem. Tá bom, com relação à reportagem da Rede Globo, o que a Genesa fez? Qual foi a atitude da agência reguladora e fiscalizadora? O que ela fez em relação à reportagem da Rede Globo faltando água em São João de Meriti? Não. efetivamente, não fez nada. Não fez nada, gente. Posso falar? Pode. Pode falar. Vamos por parte que foi abordado alguns pontos, então vou falar daquilo que eu tenho conhecimento. Porque você voltou no assunto da passada. Então, vamos lá. Primeiro, com relação à reunião passada, volto a esclarecer. Fiz contato através de expediente por escrito, porque as palavras voam, solicitando a presidência desta comissão, que eu achei que seria o canal ideal e oportuno para fazer. Mas, porque anotei o nome de alguns deputados, fiz também para aqueles deputados que me chamaram mais atenção. Mas, obviamente, eu estou aguardando a resposta oficial da presidência com relação às reclamações, porque a gente... Isso foi até a orientação do presidente. Com base nos locais exatos, será encaminhado equipe de campo para ir ao local. nessa situação... Com relação à situação de... A agência não tem conhecimento, seja através da mídia, seja através de canal da ouvidoria de reclamações, tem, inclusive, existe o canal próprio, que é a ouvidoria, para fazer a reclamação. Mas não é o único, tanto é que a gente ouviu a reclamação aqui na última reunião e a gente quer anotar para ir presencialmente através da equipe técnica. Então, a equipe técnica vai ao local mediante a reclamação. Com relação à punição, o próprio presidente, quando o senhor indagou, que eu lembro que foi o senhor que indagou, ele falou expressamente que não tinha tido ainda uma punição. Então, se respondendo objetivamente à questão. É isso? Não foi nada. Você viu que, efetivamente, não tem absolutamente nada. então, eu quero aqui, Lucinha, deputado Renato Machado, Cláudio Caiado, e me dirigir, eu, pai, você que é o chefe de gabinete do nosso querido presidente, a gente precisa cobrar mais energicamente a Genesa para que ela possa fazer o trabalho dela, que é para isso. Ela foi criada exatamente para isso. com todo o respeito dessas pessoas que estão aqui, não é nada da pessoa física, nada, nem de você, Robson, nem de você, Renato. Isso parte muito de quem está lá liderando esse processo. Porque se uma coisa que é ampla e todo mundo tem visto nos noticiários, e você vê a Genesa aqui com todo o respeito, mas eu vou ter que falar a palavra correta, omissa, com relação à fiscalização do abastecimento de água no Estado do Rio de Janeiro, principalmente depois da concessão. Não sei porquê, mas a gente agora começa a acender a luz amarana em relação à Genesa. O porquê de não estar atuando efetivamente com relação às concessionárias do Estado do Rio de Janeiro, com tudo que está acontecendo, e chegar aqui numa reunião você não tem nenhuma resposta concreta de efetividade de fiscalização. Não tem nada. não tem nada. Com todo o respeito, não tem nada. Vocês estão acompanhando o contrato conograma, é isso. Mas, na ponta, onde está a população sofrendo com a falta de água, abastecimento, não tem absolutamente nada. Não é possível. Cara, não tem uma multa, não tem uma notificação. Zero. Até agora? Desculpa, deputado, o que o presidente falou na reunião passada é que existiam processos, ainda não tem um processo que tenha chegado ao seu final. Está certo? Processos abertos dentro da agência, processo regulatório dentro da agência para apurar essas coisas, tem. Ainda não chegou à sua conclusão. Agora, é importante também destacar, as pessoas têm que entender bem o papel de uma agência reguladora diante de um contrato de concessão. Eu entendo. Então, quer dizer, tem coisas, tem atividade específica de fiscalização, de ponta, que não é trabalho de uma agência reguladora. Está certo? Por exemplo, vou dar um exemplo simplesmente. quando rompe uma adutora, como aconteceu na sexta-feira e foi mencionado no sábado e foi mencionado aqui, inclusive, pela deputada Lucinha, que é lá perto da casa dela. Pera da minha casa. Eu estive presente lá pessoalmente no sábado, no domingo, ontem teve uma equipe lá presente, mas estou dizendo, esse tipo de evento, ele quando acontece, não é para... a agência não tem o que fazer. Na hora, a agência não tem nada, absolutamente nada o que fazer. A questão, por exemplo, o rompimento de uma adutora, eu estou dando só um exemplo para poder entender o papel de uma agência. A questão do rompimento de uma adutora é um acidente, um incidente que é sujeito a acontecer. Sujeito a acontecer por N razões, principalmente porque muitas das instalações são instalações antigas, como essa que está lá que tem mais de 40 anos, essa que estourou, essa que rompeu. Então, não vamos entrar no fato do porquê aconteceu, mas isso é normal de acontecer. A empresa que é responsável, ela é responsável, esse é o negócio deles, eles são especializados nisso. não tem nenhuma principiante daqui que tenha ganhado um bloco desse de concessão. Então, eles sabem o que fazer, eles têm que fazer. A agência não tem que ir lá nesse momento. A agência, o papel da agência reguladora, ela passa, ela começa a acontecer de fato se a agência, se a concessionária não foi no momento que o contrato tem prazo para ela reparar aquilo, tem prazo para restabelecer o fornecimento de água. então, se por acaso a concessionária não cumprir esses prazos, não cumprir, não fizer a intervenção, se a concessionária não assistir os usuários que foram, por exemplo, agora a gente vai acompanhar bem de perto, se a concessionária não assistir, não continuar assistindo, não indenizar os usuários lá que foram lesados, a agência reguladora atua. Mas estou dizendo assim, então, especificamente, tem coisas que no primeiro momento acho que a concessionária tem que estar na rua, a agência reguladora tem que estar na rua junto com a concessionária, isso não é um papel da agência reguladora. Então, quer dizer, a gente tem que entender muito bem o papel da agência reguladora. Quando eu falei da questão, e outra coisa, eu até entendo, eu como cidadão, morador do Rio de Janeiro, também usuário de água, também cliente da concessionária, de certa forma, também entendo a questão, entendo o que a população sofre, entendo tudo isso, mas como técnico, como gerente de uma Câmara Técnica, tem coisas que, às vezes, infelizmente, eu tenho que olhar para o técnico, eu tenho que olhar para aquilo que está escrito, eu tenho que olhar e muitas das vezes até vejo coisas que eu tenho opinião, eu como pessoa, tenho opinião minha pessoal e tenho que deixar de lado. Vocês têm que ir para campo, vocês têm que sair do ar-condicionado, vocês têm que ir para a rua para ver. A gente faz muito. Não, mas tem que ir, cara, tem que ir. Vamos no morro em São João de Miriti, então, vamos? Eu vou marcar, vocês vão precisar ir lá comigo. Vocês vão ficar apavorados, o cara. Vamos lá juntos. Não tem água, meu irmão. Eu vou dar a Alucinha também, se quiser, vamos juntos. Não tem água, porra. A agência reguladora está do lado da Alergit, sim. Nós queremos... Estive conversando com o deputado Jari, inclusive, antes de marcar essas reuniões, me disponibilizei ao deputado Jari, estive com toda a equipe dele no gabinete dele, justamente para colocar não só a agência, como me colocar à disposição, a Câmara Técnica, para isso. Qual o nome do... Robson. Robson, olha só, estou vendo aqui no contrato, é até bom você... Você deve ter lido esse contrato várias vezes, eu li duas vezes apenas. Olha lá. Quando, na incorporação do sistema, obras executadas pelo Estado ou o município, a agência reguladora deverá promover o reequilíbrio do contrato no âmbito da revisão ordinária prevista na cláusula 20, considerando a necessidade de indenizar o ente público que realizou o investimento. Aí eu pergunto para você, quais foram os investimentos que já foram feitos pelo Estado, vamos esquecer o município, pelo Estado, que vocês já fizeram o levantamento para que, no caso, as empresas concessionárias, no caso, a IGUA, venham a reembolsar o Estado. Isso aí, deputado, está no contrato. Sim, mas é de agora, é do momento da assinatura do contrato para frente, está certo? Sim, mas é o contrato, eu tenho que estabelecer como critério o contrato que foi assinado, está aqui. Não, perfeitamente. Tem que ser indenizado o Estado ou o município. Perfeito. Como aconteceu lá em Maricá, acontece no município de Janeiro, no caso da cidade de Janeiro, e acontece com obra que o Estado também realizou. O Estado realizou algumas obras na Baixa do Fluminense. Qual é o papel da IGN? A IGN já fez o levantamento de quanto essa empresa vai ter que reembolsar? Primeiro, vamos com calma. Primeiro, essa obrigação... Está no contrato. Eu só estou falando que está no contrato. Não está no contrato, eu não vou falar. Eu quero concluir. Então, Sano, por favor, Sano, me diga qual é uma obra, então, por favor, uma delas, por favor, porque eu não sei. As obras que o Estado fez na Baixa do Fluminense, em Milópolis. O que? Quando? A obra de rede de abaixamento de água. Quando? Agora, ano passado. Ano passado. Mas quem fez? A Prefeitura de Milópolis? Não, senhor. O Estado. O Estado quem? O Estado do Rio de Janeiro. Mas Estado quem? Não sei. O Estado é o governador, o governo do Estado do Rio de Janeiro. O governador fez a obra, não sei. Você não sabe? Não, não sei. Não sei como é que a história estava falando. Teve obras que foram... Mas a senhora está falando, a senhora me diga, eu não sei. Você está me falando que obra que é. Eu vou fazer o dever de casa da Generta, vou levantar todas as obras, porque o governo do Estado investiu pesado na Baixada. Mas que tipo de investimento? Obras de investimento de infraestrutura. O governo do Estado fez obra de drenagem para a alimentação em município da Baixada. Ah, fez. 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 Obra de urbanização. E aqui está bem claro, aqui, aqui está bem claro. Quando fala de obra de urbanização, é água e esgoto. É rede de água, rede de esgoto. Porque o Estado fez. Quando eu falo em urbanização, a rede de água e a rede de esgoto? Sim, querido, também. A reta guarda, água e esgoto, treinagem e pavimentação. Então, teve várias placas. Eu fui poucas vezes à Baixada, deputado Léo. E todas as vezes que eu ia lá, eu vi a placa do governo do Estado. Obra de urbanização da comunidade, tal, tal, isso. Esses investimentos... Desculpa, não é tão simples assim, deputado. Ah, não é tão simples assim? Então, está bom. Eu vou fazer o devidicado da Generta. Eu vou levantar todos os investimentos pelo portal da transparência, ou então eu vou lá na Secretaria de Estrutura do Estado, levantar todas as obras que foram feitas, de estrutura pelo Estado. Vou pegar todas as obras que foram feitas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu posso citar agora a Valles. Quer que eu cite? Vamos lá. Berto Canaã, Comunidade 2001, Comunidade do Rolas 2, tudo obra que está sendo feita pelo quê? Pelo município do Rio de Janeiro. E quem tem que reembolsar esses recursos é a concessionária. No caso lá da Zona Oeste, é a Mais Saneamento. No caso lá de Jacarepaguá, é a Iguá. Tem que reembolsar sim, que é dinheiro público. É da Fonte 100. Basta a Prefeitura entrar em contato com a agência, formalizar isso, que nós falemos, evidentemente. Mas olha só, tem que equilibrar o contrato. A Prefeitura tem que procurar a Genesa. A Genesa não vai em campo. Nunca vai em campo. Você imagina, a gente vai cobrir todos os cantos da cidade. Olha só, eu vou entrar aqui na questão da Iguá, vou fazer o dever de casa e vou encaminhar para vocês, porque até que eu lutei para ter o concurso. Eu lutei para liberar o seu curso para fazer o concurso, para aumentar o quadro técnico, para poder capacitar a agência reguladora para dar braço aqui para os deputados no sentido de atender a demanda da população e poder fiscalizar, andar e ver de perto a realidade. Porque uma coisa é você viver a realidade no papel, outra coisa é você viver a realidade no dia a dia. Então, vou levantar todas as obras que o governo do Estado investiu, botou dinheiro do Estado e que a Genesa vai ter que dar resposta a essa casa, também num prazo menor, de como vai ser feita essa cobrança. Porque a Genesa é um braço do Estado. Então, já os municípios não. Tem que solicitar da Genesa. No caso, o Estado não precisa solicitar a Genesa. A Genesa é um braço do Estado, é uma agência reguladora. Então, vou fazer esse dever de casa para vocês e vou encaminhar para a Genesa. Vou fazer o dever de casa. Peço desculpa, o senhor me exaltei, mas porque, a partir do momento que você tem uma agência reguladora, você luta nessa casa para botar quadro, fazer concurso, você não tenha a contrapartida, fica difícil. Eu queria que lembrar aqui para a Iguá, concessionária Iguá, vencedora do Bloco 2. Foi um resumo que o meu gabinete fez. A Iguá Saneamento foi criada em 2017 e hoje está presente em 39 municípios e 6 estados no Brasil. Considerando o segundo mais valioso leilão, o Bloco 2, engloba 19 barras da Zona Oeste, da capital e dos municípios, e de dois municípios. Aí vem Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardena Azul, Anil, Grumari, Itaiangá, Jacarepaguá, Joá, Peixincha, Praça Seca, Parcial, Requeiros Bandeirantes, Tanque, Itaquara, Vagem Grande, Vagem Pequena, Vila Valqueira, bem como os municípios de Partido de Alferes, como eu falei, Miguel Pereira. Para arrematar esse lote, a Iguá desembolsou 7 bilhões 286 milhões. Na época, o governador afirmou que caso não haja dinheiro para fazer o tratamento de todo o sistema lagunar da Barra da Tijuca, incluindo o Bloco 2, o Estado entrará junto para tratar o sistema lagunar da Barra da Tijuca e que foram previstos na concessão, vocês previram na concessão, só 250 milhões, que não dá para fazer cosquinha, para tratar do programa lagunar de Barra e Jacarepaguá. então o Estado vai entrar com uma contrapartida de um percentual que está aqui, que foi me encaminhado aqui, quanto o Estado vai entrar para ajudar a resolver esse problema lá. E gostaria de saber, porque eu achei interessante as informações que chegaram ao meu gabinete, é que o BNDES, que é acionista da Iguá, isso para mim foi uma surpresa, vencedora do Bloco 2 do leilão da CEDAI, em que engloba a Barra da Tijuca e tal, ao mesmo tempo responsável pela modelagem da concessão e do edital. Não houve conflito de interesse? Gostaria de saber, porque essa informação chegou no meu gabinete, que o BNDES, ele, na verdade, o BNDES tem um pedacinho da Iguá, e o BNDES fez a modelagem do processo de transferência da CEDAI para a Iguá e ao mesmo tempo elaborou também o edital. Não existe conflito de interesse nesse sentido? O que você me respondesse? Porque no meu entendimento, sim, mas eu queria ver o seu. Bom, deputada Lucinha, começando pelo Complexo Lagunar, acho que é importante a gente aqui deixar claro que quem determinou os 200, o que determina os 250 milhões para aplicação no Complexo Lagunar não é igual. Isso já é um recurso já carimbado do contrato dentro aí de uma rúbrica de um projeto especial. Então, a Iguá, ela tem que, dentre as outras metas, cumprir esse objetivo, que é investir os 250 milhões no Complexo Lagunar. Você concorda comigo que 250 milhões não dá para fazer nada? Os 250 milhões, ele não resolve tudo, mas ele vai ser aplicado para fazer o melhor possível. Mas aí o governo do Estado, de acordo com a informação que eu tenho aqui, caderno de encargo da Concessionária Iguá e Saneamento prevê aplicação de 250 milhões em ações para melhorar a qualidade ambiental do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Segundo o estudo, preliminamente, porém, esse valor de recurso não faz cosquinha no mega problema que tornou aquela situação daquela região. Diante disso, o vice-governador, secretário-estadual de meio ambiente, Tiago Pompoli, anunciou que o governo do Estado vai complementar essas ações no valor de um bilhão de reais. É isso? Deputada Lucinha, há uma aproximação com o Estado e o interesse do Estado em aplicar um recurso para a ampliação do horizonte de atuação nas lagoas. Esse valor eu não posso confirmar para a deputada, então, assim, eu não tenho acesso ao valor, eu sei que... Teve esse valor. ... há um interesse do Estado e, naturalmente, há um caminho a ser construído, porque há um recurso do Estado onde um ator privado executaria. Então, existe aí uma construção legal que não tem... ... ... ... ... ... Deputado, eu não tenho o histórico do memorial de cálculo dos 250 milhões. Isso, como eu disse, ele já é carimbado do contrato. Mas o contrato, ele foi construído as principais rúbricas, os projetos especiais, de uma forma muito habilidosa, inteligente. Por quê? Os 250 milhões, ele atua num passivo de décadas da lagoa. Revitalização da conexão das lagoas, das lagoas com o oceano. E as outras duas rúbricas especiais, que são os coletores de tempo seco e as áreas irregulares, mais 126 milhões em coletores de tempo seco, 305 milhões em áreas irregulares, eles atuam em paralelo para evitar que esse esgoto chegue. Então, nesse total, a gente está falando de cerca de 700 milhões investidos na lagoa, porque o investimento da lagoa, ele tem que ser considerado não só a retirada dos lodos finos e dos sedimentos, mas sim também os instrumentos que vão ser implantados no município para que evite que esse esgoto chegue lá e a gente comece aí uma nova história ali no Complexo Lagunar. Você pode explicar o que é tempo seco para as pessoas que estão aqui? Porque muitos não sabem o que significa isso. Perfeito. Os coletores de tempo seco, eles são estruturas que vão margear algumas regiões das lagoas e interceptar o esgoto que hoje chega das lagoas encaminhando para as elevatórias e das elevatórias para a estação de tratamento. Principalmente em comunidades. A rede coletora existe para poder captar todo esse esgoto dessas áreas informais? Não. Vamos lá. Exatamente. Não. Os coletores de tempo seco, eles são um instrumento de engenharia que é uma forma adaptada, usada mundialmente para regiões onde se há dificuldade de implantar a rede convencional ou porque é uma área urbana muito consolidada ou porque é uma área urbana ocupada de forma regular e você não consegue passar com uma rede separadora por vários motivos. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo acrescentar aqui para todos que estão ouvindo o que é uma rede coletora de tempo seco. Nas áreas formais você pode fazer isso. Nas áreas informais não tem como fazer rede coletora de tempo seco. Você tem que fazer a rede separadora de esgoto e construir estações de tratamento de esgoto para tratar o afluente primário e jogar só na rede de galerias proviais o que vem só do tratamento primário. Porque não tem como viabilizar tecnicamente não tem como viabilizar tecnicamente você fazer rede coletora de tempo seco. Você não tem como fazer isso. Em áreas informais você não tem como fazer isso. Só nas áreas que hoje já existem que são formalizadas que já existem que é Taquara que é Jacareba que você pega o entorno na periferia você não tem como fazer isso. Então eu queria que você me explicasse que esses valores todos que foram estimados aí não é para a galeria de tempo seco da periferia e sim para tratar porque o grande problema é o esgoto da periferia que chega na lagoa direto pela drenagem. É isso que nós estamos tentando combater e é isso que a Iguá teria que ter o entendimento e o conhecimento de ter um grupo técnico estudando isso. Entendeu, Caiado? É essa a questão porque não é a rede formal que vai jogar o esgoto e natura dentro da lagoa é a área informal e se não tiver um projeto de engenharia específico para poder atender essas áreas informais com rede de esgoto separador nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai investir dinheiro vai investir milhões e milhões e não vai dar resultado nenhum. Então eu estou deixando aqui a minha observação que eu acho que acredito que vocês têm esse dever de casa a cumprir porque não é o problema não é da área formal é da área informal isso também acontece na região da zona oeste a minha região da minha zona oeste então vocês estão trabalhando com a rede coletor foi o tempo seco fácil eu quero vir trabalhar dentro da periferia sem espetar na galeria de iguais pluviais porque é da galeria de iguais pluviais que vai chegar dentro das lagoas do sistema lagular da Barra da Tijuca é assim que vai chegar então eu queria que você me desse qual é a técnica que vocês vão usar porque só falar da rede tempo secolhedora coletora não vai resolver se não pegar a periferia o caiada da região pode dizer vai resolver a caiada se a gente não fizer as intervenções que ela está dizendo nessas 21 comunidades que estão na prioridade realmente você não consegue realizar você sabe disso como é seu nome Lucas Arrost acho que eu não consegui ser objetivo na minha resposta vou reformular aqui minha resposta os coletores de tempo seco eles vão ser plugados no sistema existente hoje são as galerias de águas pluviais então vão ser em torno de 54 pontos de interceptação de chegada de esgoto na lagoa então isso vai ser plugado no que já existe e são esgotos que vêm de áreas informais e alguns esgotos de áreas formais porque existem algumas regiões que nós temos rede de descontínua e que vão ser contempladas com ampliação do sistema de esgoto então é uma forma de mitigar a chegada de forma emergencial desse esgoto na lagoa quando a gente fala de área informal deputado Alcinha nós sempre vamos priorizar a rede separadora mas por uma questão de uso e ocupação do solo que é um problema anterior à implantação da infraestrutura existem alguns pontos que a rede separadora não é viável implantar você tem risco de desabamento você tem moradias muito próximas praticamente dentro das áreas de várias áreas de alagamento de alguns corpos hídricos da própria lagoa então para algumas situações de uma forma excepcional o coletor de tempo seco também terá que ser implantado porque não haverá uma outra saída então de novo sempre vamos optar em implantação de rede separadora toda essa relação dessas comunidades que vieram do que está aí na sua mão isso vai entrar mais os loteamentos irregulares e clandestinos que também não tem nenhum tipo de rede de esgoto eu queria saber se a Iguá tem um corpo técnico capaz de desenvolver projeto para todas essas áreas aí no sentido de uma velocidade a mil porque esse é problema para ter sido resolvido antes e essa ideia não resolveu se teve a concessão agora para resolver dentro de uma velocidade mais rápida possível existe a possibilidade de ter um quadro técnico específico para atuar justamente nessas áreas porque quando você fala que não tem condição de resolver eu acho que a possibilidade de resolver porque a rede separadora de esgoto é a única forma de você despoluir qualquer coisa tem que ter a rede separadora e tem que ter uma estação de tratamento de esgoto para tratar o esgoto primário o primário já é o suficiente para você não poluir tanto o sistema lagunar mas tem que existir o que não pode você ficar espetando dentro do sistema das galerias pluviais porque essas galerias vão dizer todas as áreas vão para onde? vão para a lagoa como na zona oeste vai para os rios aqui no Cajacarepaco eu estou discutindo a Iguá elas vão para as lagoas então tem que ter rede separadora de esgoto sim e independente de quantos barros tem de áreas informais construir pequenas estações de tratamento de esgoto para tratar o esgoto primário para depois jogar no sistema lagunar porque sei que no final vai para o sistema de drenagem não existe outra engenharia até gostaria que existisse não tem outro tipo de engenharia a não ser a estação de tratamento de esgoto e como existe hoje o Cláudio Caiado várias estações de tratamento de esgoto modular você vai de acordo com a população que você está atendendo então isso não é nonera a empresa Iguá por isso que eu estou perguntando existe a possibilidade de ter um corpo técnico capaz de dar celeridade e acelerar esses projetos levando em conta as áreas informais com pequenas estações de tratamento de esgoto modular para evitar que seja espetado o esgoto que vai alcançar a Bahia vai alcançar o sistema lagunar da Barra de Acrepaguá não existe essa possibilidade eu não sou engenheiro mas eu aprendi um pouquinho com a vida gostaria que você me explicasse vamos lá deputado Alucinha só um ponto aqui que eu gostaria de voltar não quero ser prolixo mas acho que é importante eu não quis passar a mensagem que não existe solução eu disse que existe solução só que em alguns momentos nós teremos que fazer uma solução híbrida rede separadora com alguns pontos fazendo a coleta de tempo seco porque a rede separadora não vai conseguir ser implantada até por uma questão de risco as moradias de risco aos moradores então existe solução e é um instrumento que vai ser usado no momento adequado toda ampliação no sistema de esgotamento sanitário nas áreas formais e informais a vertente que a companhia trabalha é de rede separadora absoluta em relação ao corpo técnico a Iguacim tem um corpo técnico capacitado com experiência no setor e que olha os projetos no detalhe além de uma série de consultorias de engenharia que estão alocadas dentro da própria empresa e que conhecem e trabalham com o tema há décadas então a gente tem uma vou dizer uma musculatura bem interessante para conseguir lidar com essa quantidade de projetos que existem em andamento em paralelo hoje por que eu estou falando isso para você? porque se você for fazer uma linha auxiliar de esgoto que é o que se pretende hoje já ouvi várias concessionárias que vão utilizar esse sistema é a linha auxiliar de esgoto o que é isso? você coloca você coleta esgoto de um quarteirão e depois você espeta na drenagem está ouvindo o que é? espeta na drenagem só que a a tubulação de drenagem deputado Léo ela foi feita para receber água de chuva não é para receber cocô cocô é ácido ele vai correr vai corroer a tubulação que é de concreto então a informação que se diz não é só no caso da Iguá como todas as outras que isso é provisoriamente até se realizar todo esgotamento separador unitário em todas as áreas mas cadê o cronograma? porque se depender 15 anos imagina 15 anos espetando a drenagem jogando cocô jogando você vai corroer aquela tubulação que ela é de concreto ela não é preparada para isso existe uma tubulação específica para o esgoto então esse cronograma das empresas é que não existe porque deveria existir prioridade o cronograma tem que ser para as comunidades informais porque se quer resolver o problema lagunar da Barra da Tijuca Jacarepaguá tem que resolver o problema das comunidades informais quer resolver o problema que é essencial para a população é colocar rede de água potável aonde não tem por isso tem essa relação do Instituto Pedro da Passo que é um compromisso que deve ser assumido e deve ter um cronograma para se apresentar dessa comissão para mim para o Léo para o Jari para o Caiado qual é o cronograma em quanto tempo vai se dar isso que a todo momento se cita não vai ser resolvido vai melhorar universalização do esgoto é muito blá 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 efetivamente me dá um cronograma que eu possa acompanhar aí eu vou dizer se realmente vai acontecer ou não então essa preocupação que você já que é o diretor operacional tem que ter porque quanto tempo demora para se deteriorar uma rede de drenagem com esgoto já que o esgoto é ácido ele corrói o concreto quanto tempo demora essa informação eu vou buscar com o engenheiro o engenheiro químico o engenheiro industrial e algum engenheiro vai ter que dar essa resposta quanto tempo uma galeria de gás polivais suporta a carga de cocô quer dizer de ácido durante quanto tempo sem se deteriorar posso só fazer um ponto em relação às áreas irregulares antes aqui a deputada Alcinha hoje nós trabalhamos com 137 áreas irregulares não urbanizadas que são identificadas pelo Instituto Pereira Passa essa que está aí provavelmente é essa se tem alguma coisa aqui que é uma lista extensa fora dessas 137 todo o nosso cronograma e o nosso plano de investimento que foi enviado para a Genesa é pautado no contrato e o contrato ele está com lastro nessa lista de 137 as áreas fora essas 137 a gente tem que sentar com a agência sentar com o poder concedente e ver como que é o caminho para construir e fazer a inclusão dessas áreas então a empresa eu tinha entendido pelo Wanderson que essas áreas automaticamente iam ser incluídas eu tinha entendido pelo Wanderson que é o presidente da Rio Águas que todas as áreas informais iam ser incluídas dentro da concessionária que no caso é igual eu tinha entendido isso nós temos 137 áreas essas 137 áreas estão sendo discutidas no grupo de trabalho que eu pontuei aqui no início aqui da comissão e inclusive algumas a gente conseguiu ter uma sinergia com a prefeitura onde a prefeitura ela vai passar a obra a gente vai passar a rede justamente para evitar qualquer tipo de problema futuro só fazendo uma observação deputada Lucinha primeiro saudar o meu deputado Léo Vieira agradecer a deputada Lucinha pelo convite eu ainda não estou em posse do contrato eu até falei com a deputada Lucinha eu não faço parte dessa comissão mas eu fiz questão de vir a deputada me chamou porque assim só fazendo uma metáfora aqui para a gente exemplificar a gente entende o papel da agência reguladora os papéis são diferentes aqui o que o Robson falou mas fazendo uma metáfora primária em relação a um lançamento imobiliário o sonho da casa própria quando você compra um lançamento num apartamento que está na planta e você está comprando aquele sonho foi o que aconteceu quando a concessão foi dada às concessionárias da população ter a esperança que as coisas iam começar a acontecer de fato o Lucinha eu que sou da região a gente tem que cobrar mas a igual dentro das concessionárias dos outros das outras APs é a concessionária que mais tem tido resultado falta muito ainda muito aquém mas eu queria aqui relatar que a população como a deputada Lucien tem colocado muito bem e talvez a gente tenha que participar aqui da próxima reunião a fase do deslumbramento passou entendeu Lucas fazendo uma análise a gente está começando a ser muito cobrado e a população que na ponta sente a falta de água e o despejo nos canais que estão acontecendo e aquele projeto maravilhoso da concessão da privatização eles não vêm acontecendo dentro de um cronograma que a população esperava você compra um apartamento na planta os seis primeiros meses está tudo bom mas depois se a obra não começa o cara que comprou o apartamento começa a ficar desesperado cadê o meu dinheiro que o apartamento não sai do chão e é o que está acontecendo então eu queria rapidamente te perguntar sobre o licenciamento do INEA que eu soube que estamos tendo dificuldade na região com o licenciamento do INEA não sei como é que está esse pé é importante e com relação ao canal das taxas que a gente teve junto ali há um tempo atrás e eu me afastei um pouco queria saber queria deixar que você me explicasse um pouquinho sobre o INEA e sobre o canal das taxas perfeito deputado Caiado eu só poderia complementar só uma resposta que é a questão dos coletores de tempo seco eu vou acabar abordando o assunto aqui porque vai passar pelo tema que é o licenciamento tudo que é coletado no coletor de tempo seco ele vai para a estação de tratamento de esgoto então eu queria deixar aqui esse ponto claro tem um CTS no canal das taxas não tem? tem nós conseguimos reestruturar revitalizar um coletor de tempo seco no canal das taxas que hoje retira em torno de duas piscinas olímpicas por semana de esgoto que antes eram despejados no canal das taxas na Lagoinha deputado ela entende essa ansiedade expectativa de todos da população de uma forma muito respeitosa a gente vem trabalhando diuturnamente para fazer o melhor fazendo aqui um comparativo eu falo que não existe para saneamento não existe cirurgia no sistema é um processo de evolução gradual e por isso que a gente e todo o corpo técnico trabalha da forma mais veloz possível para que o resultado apareça da forma mais rápida possível para os clientes e para a população e para o poder público em relação aos licenciamentos nós temos avançado bem com os licenciamentos no INEA existem dois projetos que estão em uma fase bem avançada de licenciamento um é o complexo lagunar e o outro é a bacia do arroio fundo e do canal das taxas dos coletores de tempo seco isso foi possível inclusive por esses empreendimentos serem declarados pelo Estado por empreendimentos estratégicos especiais para a região que é o DEE então eles passam a ter uma velocidade de análise maior pelo órgão ambiental então acho que isso é muito importante e eu acho que também é uma a gente consegue enxergar uma sintonia e uma vontade de fazer acontecer do Estado apoiando as concessionárias nós temos previsto para a implantação de coletores de tempo seco as duas primeiras bacias é a bacia do arroio fundo e do canal das taxas o canal das taxas está nesse processo de licenciamento que a gente espera que em pouco tempo a gente consiga a licença e essas obras elas já iniciam esse ano canal das taxas e arroio fundo elas se iniciam esse ano a gente está falando de mais de 24 coletores de tempo seco são mais de quase 100 mil habitantes beneficiados então é uma é uma ação que a curto prazo a gente já vai conseguir ver resultado porque a gente estima tirar em torno de 200 litros por segundo de esgoto que hoje são despejados da Lagoa das taxas é como da Terreirão Lagoinha é isso perfeito é isso não sei se respondi a pergunta do deputado porque eu tinha uma informação que vocês estavam tendo dificuldade com a INEA essa informação não procede e por isso que a gente é importante a gente saber porque a gente precisa do governo do estado atuando junto no começo a gente teve acho que uma morosidade até porque são projetos complexos de uma profundidade técnica bem interessante mas os projetos eles vêm evoluindo e posteriormente a declaração como empreendimentos especiais pelo estado a questão avançou mais ainda a gente posteriormente a isso já tivemos alguns encontros com o corpo técnico do INEA onde nos foi solicitado algumas informações sobre esses projetos específicos nós devolvemos as informações estamos à disposição a todo momento para conseguir avançar com o tema e a gente tem uma expectativa muito positiva porque a gente vem percebendo que os últimos movimentos estão sendo mais próximos a questão do projeto de expoluição das lagoas de Jacarepaguai e da Barra está na mesma sintonia de licença em conjunto com essas comunidades aí da periferia isso? está no mesmo pacote? são dois pacotes distintos mas está na sintonia da liberação do INEA ao mesmo tempo? Deputada Lucinha são eu poderia aqui classificar em três pacotes de obras que são as três principais rúbricas do contrato a primeira são os coletores de tempo seco que esse é um projeto que vem aí avançando o licenciamento com o INEA o segundo é o complexo Lagunar que são os 250 milhões e o terceiro são os 305 milhões para investimento em áreas irregulares esses que são aquelas 21 áreas construídas no grupo de trabalho com a prefeitura que a gente vai findar o projeto aí até agosto e iniciar também a implantação no final esses projetos eles vão ter um paralelismo de execução então a gente vai possuir aí os coletores de tempo seco avançando que nós temos aí até há cinco anos depois da licença para implantar os coletores e fazer todo o investimento nós vamos ter nós vamos ter avançando as intervenções nas lagoas que são três anos e já partindo para essas intervenções nas áreas irregulares não urbanizadas iniciando por esses para essas 21 áreas aí que a gente já estima atender quase 30% da população por isso que foram priorizadas essas áreas dentro desse grupo de trabalho então você pode encaminhar essa comissão esse cronograma é um cronograma que pode ser que não seja executado até o final do ano mas existe um cronograma que está sendo estabelecido pela empresa correto? não só do sistema lagunar que são 250 milhões mas com aposta financeira do estado segundo informação nos jornais de mais um bilhão de reais eu acho que dá para iniciar um trabalho para resolver o problema da poluição lá da lagoa da barra de Jacarepaguá e o outro que me reporto bem é que se não fizer o esgotamento sanitário da periferia não vai conseguir resolver nada vai chover no molhado tem que resolver o problema da periferia então dá para você encaminhar essa comissão pelo menos um cronograma que a gente possa se basear em relação a essa questão? nós podemos encaminhar o que a gente tem eu não sei se tem mais um atualizado a gente tem esse que você falou dos 305 milhões não é isso? 305 milhões para áreas regulares 126 milhões para coletores de tempo seco e 250 milhões para o complexo lagunar e aqui o último que a gente tem próximo espaço definição de parceiro a gente não tem essa atualização então a gente ainda está com as informações referentes a 2022 elaboração do projeto executivo entrada de licenciamento junto ao INEA essa fase já foi ultrapassada entendeu? em relação em relação aos três itens estou falando um de cada um por exemplo áreas regulares definição do parceiro está aqui próximo espaço que eu recebi de vocês próximo espaço definição do parceiro já se definiu parceiro? o parceiro para a execução da dragagem o deputado está se referindo sim nós estamos já mapeando o mercado para fazer esse cronograma que é o deputado aqui a gente precisa evoluir com esse aqui a gente está com um cronograma ainda referente a novembro de 2022 nós já estamos em abril de 2023 mas eu posso fazer algumas atualizações aqui para o deputado sim mas não sei se é agora deputado aqui agora o que a gente faça uma próxima manda manda uma solicita deixa eu solicitar não sem problema que é igual envia para a comissão tudo que já foi gasto até o presente momento em relação à concessão e um cronograma de obras até o fim deste ano inclusive as obras nas áreas mais carentes relatadas pela deputada Lucinha então encaminha para a comissão todo esse cronograma tudo que foi gasto para que a gente possa ter de posse o que já foi feito se o senhor me permita claro eles dividem isso aqui em três áreas irregulares correto? perfeito coletores de tempo seco e projetos do complexo lagunar e aí pelo que eu tinha recebido você tem aqui principais avanços cronograma físico financeiro submetido a Genesa TR para contratação de parceiro com desenvolvimento então é esse cronograma que a gente quer saber se ainda está nessa estaca ou se já entendeu? é isso que o presidente está falando que a gente precisa para a próxima que traga para essa comissão perfeito deputado acho que aqui é um momento oportuno os projetos executivos complexo lagunar coletores de tempo seco eles já estão prontos inclusive eles já estão passando pelo processo de licenciamento mas a gente detalha no programa essa questão que o deputado levantou são três blocos ao mesmo tempo só que está interligado a outro você já consegue despoluir o processo lagunar da Barra de Acrepaguá se tiver todos esses três pacotes em sintonia eu queria entender o seguinte as obras que foram realizadas pela prefeitura do Rio de Janeiro nas áreas de Jacarepaguá nas áreas que são contempladas pelo esse projeto de comunidade de periferia o caso a empresa concessão não tem que reembolsar a prefeitura ela gastou com rede de água e rede de esgoto não tem que reembolsar de acordo com o contrato aqui tem que ter o reembolso é claro não vai fazer o reembolso de drenagem de pavimentação mas pelo menos o reembolso de água e esgoto da rede de água da rede de esgoto tem que reembolsar vocês lá dentro da empresa já começaram a fazer esse levantamento porque onde a prefeitura fez a obra do bairro Maravilha Oeste botou rede de água ou do Morar Carioca usando esse gancho que a deputada está falando estou vendo aqui por exemplo a comunidade Santa Maura eu como secretário de habitação nós começamos com o projeto do Morar Carioca na comunidade Santa Maura exatamente o que a deputada está dizendo comunidade Santa Maura está aqui numa daquelas relações das 21 comunidades que serão atendidas é a 18ª que a comunidade de Santa Maura teve intervenção da prefeitura do Rio no programa Morar Carioca então eu gostaria de saber porque dentro do contrato você não teve oportunidade de fazer a leitura ainda o Caiado mas no contrato está dizendo que tem que reembolsar no caso o poder público que seja estadual ou municipal então eu gostaria de saber se a empresa no caso a Iguar ela já fez esse levantamento de todas as áreas informais áreas que a prefeitura fez intervenção importante como Morar Carioca e Barra Mara e Vila Oeste se já fizer esse levantamento porque vocês vão ter que apresentar isso para poder fechar o balanço da concessão que a comissão vai cobrar que no contrato tem que indenizar então nós vamos exigir que tem que indenizar só gostaria de saber disso como é que vai ficar essa situação deputada Lucinha eu não tenho conhecimento aqui de todas as áreas que a prefeitura avançou com os investimentos nesses programas em relação a avaliação dessa questão contratual é um tema que é importante a gente discutir junto com a agência reguladora como que é o rito como que é construído isso como que é feito todo o processo de análise o que eu posso falar é que dentro desse grupo de trabalho construído com o município justamente para evitar duplicidades de investimento e otimizar esses investimentos nós estamos cruzando as áreas em que a prefeitura vai atuar com as secretarias existem projetos atrelados a secretarias específicas com as nossas áreas então existe área que a Iguá vai entrar que a prefeitura fala não lá eu não vou fazer a rede de esgoto então nem de água vocês entram com água e esgoto eu entro com a drenagem e a gente vê a questão da pavimentação então justamente para evitar que esse tipo de discussão depois acabe tomando energia aí da agência então só para concluir o corpo técnico da empresa da Iguá já estão se organizando em campo levantando todas as áreas onde tem previsão de investimento onde já começou a morar a carioca ou o bairro Maravilha Oeste justamente para entrar com a retaguarda entrar com a rede de água e esgoto para que a prefeitura só arque com aquilo que está dentro da competência do município porque depois do marco de regulação do saneamento básico acabou essa história do poder público fazer a obra e entregar vamos dizer assim entrega de graça para a concessionária no meu entendimento é dessa forma eu vou receber o valor dos metros cúbicos de água de esgoto e eu não fiz nada eu não gastei um real de água de esgoto mas vou receber na conta dos contribuintes é isso que nós não vamos aceitar se eu estou perguntando o quadro técnico da Iguá está preparado para ir a campo porque na minha região eu vou a campo já tenho levantado várias áreas e que as obras estão paradas porque a concessionária mais saneamento não entrou com a rede de água aí eu falei para o engenheiro da prefeitura a responsabilidade é sua porque eu vou chamar você em uma audiência pública lá na Lerge para a obra quem tem que botar a rede de água e a rede de esgoto é a concessionária porque ela ganha uma concessão para isso eu estou me perguntando a você você tem que tomar muito cuidado porque essa comissão aqui vai fazer vistorias externas eu falei isso com o deputado Jari aonde a prefeitura estiver fazendo obra de rede de água de rede de esgoto nós vamos fazer questão que a PGM a Procuradoria Geral do Município do Rio entre com uma ação contra a concessionária porque ela vai ter que reembolsar a prefeitura daquilo que a prefeitura gastou porque dentro do macro planejamento de vocês nunca fica claro quais são as áreas evidenciadas junto ao poder público municipal que são prioritárias para entrar não tem isso não tem você estava deixa assim quero eu preciso ir para outra comissão e eu vou deixar aqui na condução da Lucinha que é membro e foi o ex-presidente mas de qualquer maneira quero aqui agradecer a presença de todos e me colocar à disposição Lucinha se tiver que fazer alguma vistoria e eu gosto disso acho que tem que ser feito e chamar a Genesa também para poder participar dessa revistoria porque na ponta é que a gente consegue ter realmente a sensibilidade e o que que está acontecendo em relação a toda essa concessão então vou passar aqui a condução para a Lucinha muito obrigado a todos obrigado Claudio Caiado eu infelizmente eu tenho que ir para outra comissão gente Deus abençoe a todos obrigado obrigado Léo Léo nosso deputado estadual já está conosco aqui já está no segundo mandato é de São João de Miritino tem uma gota d'água lá ele apanha todo dia na rede social dele vagabundo tem pra caramba vagabundo eu sei que tem muito eu vi na rede social atentado contra você mas água lá também não tem queria aproveitar a oportunidade tem algumas indagações a fazer aí mas tem um documento que me pediu que fosse lido aqui eu quero que você sente aqui do meu lado eu vou ler o documento é isso mesmo Câmara da Barra move a ação na justiça contra a Iguá a concessionária Iguá desligou a unidade de tratamento do Rio de Rio UTR do Arroio Fundo antes de fazer investimento para o saneamento da Barra e Jacarepaguá correto? vocês desligaram? sim ou não? só para poder continuar lendo nós descomissionamos a UTR recebemos a unidade de tratamento de Rio livre e desimpedida para descomissionamento e devolução para o estado mas está desligado ok? está desligado eu estou fazendo a leitura aqui na íntegra que foi me solicitado pelo um dos representantes aqui do plenário a ação comunitária da Barra da Juca está movendo uma ação da justiça contra a concessionária Iguá para obrigá-la a religar imediatamente a unidade de tratamento de Rio UTR Arroio Fundo a empresa que assumiu os serviços de saneamento e distribuição de água na Barra e Jacarepaguá antes mesmo de fazer investimento para diminuir a poluição no sistema lugonar da região fechou no mês passado a estação de tratamento alegando que é a mesma ineficaz A UTR era responsável pelo tratamento de dejetos produzidos por cerca de 300 mil pessoas que moram no entorno do Arroio Fundo Como ainda não existe um sistema completo de coleta de esgoto para essa população os dejetos acabam indo para em Valões e sem o tratamento das UTRs vão ser carreados diretamente para as lagoas da Barra e Jacarepaguá aumentando a poluição desse sistema com risco de chegar até o mar e comprometer as praias da nossa região O presidente da Câmara Comunitária da Barra não vou citar o nome diz estranhar a decisão da Iguá pois até a privatização da CEDAI a UTR vinha sendo operada normalmente e os órgãos públicos apontavam que seu funcionamento era essencial A Câmara Comunitária é constituída por representantes de associações de moradores condomínios clubes e igrejas com cerca de 500 filiados Em reportagem do Jornal Globo a Iguá afirma que o fechamento da UTR não irá causar danos ambientais e promete fazer investimento para ampliar a coleta de tratamento de esgoto na região do Arroio Fundo o que seria uma solução definitiva para o problema Iguá Iguá fechou do Rio do Rio na primeira gestão de Eduardo Paes a disposição das lagoas de rios da Barra de Acarapaguá era um dos compromissos que a cidade assumiu para a sede dos Jogos Olímpicos a maior parte dos dejetos que chegam à estação provém da cidade de Deus e de outros barros do seu entorno a prefeitura operou o UTR até Iguá assumir os serviços de saneamento e distribuição de água estimativas a ponto que o curso de manutenção do UTR chegava a 10 milhões anuais quer dizer 10 milhões anuais na conta da população dessa instituição não é nada demais se dividir isso por 12 meses então eu estou fazendo leitura já que me pediram e aproveitando a oportunidade já que eu não entendo muito dessa matéria por que vocês desligaram antes de fazer o dever de casa que é resolver o problema do esgotamento sanitário não era mais fácil deixar funcionando essa unidade de tratamento até você resolver definitivamente uma solução encontrar uma solução na engenharia bom deputado a Lucinha nós recebemos a UTR livre de impedida para a realização do descomissionamento e devolução ao estado então naturalmente deve ter ocorrido alguma avaliação anterior a orientação para a concessionária realizar o descomissionamento que é importante colocar falando aqui pela concessionária que a UTR ela não faz parte do contrato não é um bem afeto então a operação da UTR não estava atrelada ao contrato de concessão não está atrelada ao contrato de concessão pois não vou fazer uma vírgula para você não está atrelada mas se funcionava e a população se entendia que era uma forma de diminuir o impacto do esgoto que chegava no sistema lagunar por que que a empresa não levou em conta as diversas reuniões que são feitas nessa câmara comunitária da barra que eu participei enquanto presidente da comissão por que porque tem certas coisas que vocês relevam vocês levam em conta e tem outras que vocês levam ao pé da letra que está no contrato deputada Lucinha acho que aqui complementando para tentar ser objetiva na resposta para a deputada ele não é a UTR não é um instrumento não é um dispositivo de saneamento então e a a concessionária também de forma muito responsável ela avaliou toda a questão da UTR e nós encontramos estudos anteriores à concessão de instituições renomadas já afirmavam que a UTR não tinha ineficiência qualquer a Iguá novamente e foi uma muito responsável contratou uma empresa para fazer essa avaliação o que apenas confirmou que três relatórios anteriores à concessionária já haviam confirmado que a ineficiência da UTR por fim que ela foi destinada então a empresa no final após esses estudos e olhando o que já tinha sido avaliado e construído descomissionou a UTR e a devolver o estado da forma como foi orientada e determinada ela era operada pelo município de Janeiro através da Rio Águas correto? correto todo mundo aqui usando a gíria popular todos os homens que é jogador de futebol ou jovem de futebol eu sou mentira ser engenheira também eu participei dessa reunião da Câmara Comunitária eu vi também em diversos segmentos de engenheiros de ambientalistas dizendo que a UTR não era a solução definitiva mas era no fundo uma forma de aliviar a pressão do esgoto que chegava nas lagoas da Barra de Acarepaguá então nós temos duas engenharias no meu entendimento uma engenharia que é a favor e uma engenharia que é contra e você tem a sociedade civil organizada através dessa Câmara Comunitária dizendo nós queremos que funcione até encontrar a solução definitiva é só para se ter clareza deputado Caia que eu participei dessa reunião lá na Câmara Comunitária e o desejo de todos aqueles síndicos dos comerciantes era que a Câmara que continuasse funcionando a unidade de tratamento a UTR era para continuar funcionando em determinado momento existe você colocou vários especialistas do outro lado também tem vários especialistas então se você colocar na balança eu levo em conta aquilo que a sociedade civil está solicitando porque no fundo no fundo quem acompanha ali a vida do dia a dia da Lagoa não é os engenheiros é a população que está lá e quando eu falo a população que está lá não é representante de comunidade periferia não tem síndico ambientalista tem juiz tem arquiteto tem tudo e eu vi os dois lados eu só queria entender aí você me respondeu não estava no contrato então uma das coisas que nós temos que repensar em relação ao nosso contrato porque quando quando é alguma coisa que é favorável empresa vocês citam o contrato não está no contrato agora está no contrato aqui que tem que indenizar o estado e tem que indenizar os municípios que investiram em área de saneamento rede de água e esgoto eu também vou querer que cumpra o que está o que? no contrato então já vou levantar todos os bairros maravilhos da região lá da Barra de Acrepa Guar vou pedir para o porcaiadinho ajudar levantar e vou encaminhar para a empresa igual para que faça o levantamento e vou cruzar a informação com outro bloco de engenheiros para ver quanto é igual vai ter que ressarcir na verdade aos cofres públicos do município o dinheiro que o município gastou e vou citar um exemplo para você Terreirão comunidade Terreirão Terreirão é brabo ali situação ali é caótica tem um canal das taxas que ali é merda quando sobe para tudo quanto é lado eu considero que a realidade de perto participei de dois enchentes ali para tentar ajudar aquele povo eu pergunto a você na comunidade do canal das taxas qual é a previsão já que é uma questão emergencial porque a prefeitura já está lá via a placa da prefeitura bairro maravilha oeste quando é que a igual vai entrar junto com a prefeitura para resolver o problema porque se uma prefeitura entra o que que acontece diminui a velocidade da obra porque a igual não entrou para fazer a rede de esgoto e a rede de água então gostei de saber dessas duas são duas pontas quando é que a igual já tem o projeto de água e esgoto lá do terreirão porque a obra do bairro maravilha oeste já está lá porque se não tiver a comissão vai vistoriar vai solicitar da Genesa que notifique a empresa ou para executar a obra ou a procuradora geral do município repedir o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro que foi investido então gostei de saber vou pegar esse aspecto da estrada das taxas que é uma comunidade chamada terreirão que todo mundo conhece eu moro em Campo Grande mas eu também conheço terreirão e passo por ali e vi lá fiquei feliz bairro maravilhoso que bom aí eu pensei pô e a concessionária igual só vai entrar depois para cobrar cadê ela para ser o braço na execução dessa obra então eu queria lhe ouvir especificamente sobre essa comunidade aí depois eu vou levantar pontualmente todas as comunidades junto com o Caiado porque ele que mora lá eu só vou auxiliar mas eu conheço algumas pontas lá então eu queria que você me respondesse que aí agora eu vou cobrar o contrato deputado Lucinha gostaria só de complementar a resposta aqui em relação ao TR acho que é importante a gente colocar que a concessionária de uma forma muito ágil já está atuando para a solução que vai impedir o despejo do esgoto ali no corpo hídrico que são os coletores dentro da bacia do Arroio Fundo que é uma das bacias que a gente tem aí o processo de licençamento bem avançado dentro do INEA e a previsão é para que essas obras iniciem esse ano então acho que era importante compartilhar aqui com a deputada um outro ponto em relação à área do canal das taxas os coletores de tempo seco também estão previstos para início esse ano lá essa bacia também está um processo avançado de licençamento no INEA em relação ao bairro Maravilha eu sendo muito honesto não lembro as ruas mas nós já fizemos um trabalho lá em conjunto com a prefeitura de implantação de rede justamente para não prejudicar o pavimento depois os calçamentos que iam ser executados uma delas que você está falando é a Vila Amizade por exemplo a Vila Amizade a Iguá teve com a prefeitura fez vistoria lá e a gente conseguiu fazer que entrasse junto não é uma das que eles vão precisar ressarcir mas nós vamos fazer a vistoria nas demais perfeito perfeito você sabe me dizer qual o nome do rapaz? Lucas Lucas, sabe me dizer quais são as comunidades que hoje vocês estão inseridos executando obra? de rede de gigoto de rede de água? hoje? é hoje nós não temos obras como eu disse só a partir do final do ano que deve iniciar provavelmente no início do ano é a nossa previsão porque nós temos os projetos para serem entregues em agosto desse ano e eu lembrei a rua deputado aqui a rua do sol se eu não me engano chama rua do sol nosso time olha só então vamos combinar o seguinte Lucas nós vamos marcar uma vistoria vou falar com o deputado Jari vamos fazer uma vistoria uma fiscalização na execução da obra lá do terreirão para ver de perto qual é a parceria que está sendo executada entre a Iguá e a prefeitura do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo vou pedir a você vou chamar de você que você é jovem pode ser meu filho que levantasse tudo aquilo que já foi executado por parte da prefeitura dentro dessa área de concessão de vocês que é a área do lote 2 que teve muita obra que foi executada e pelo que eu fui informada nada impede da Procuradoria Geral do Município entrar com uma ação de ressarcimento daquilo que foi executado não que foi gasto porque se no contrato contempla contempla aquilo que já foi executado e aquilo virá ser contemplado viu Lucas não é só daqui para frente não o que foi feito no passado e que a igua cobra da população ela também é fruto de ressarcimento vocês estão cobrando uma rede que vocês não colocaram a prefeitura foi lá e fez o bairro Maravilha Oeste lindo acabou com o esgoto colocou água ficou ótimo o bairro excelente mas só que a prefeitura não cobra um real quem cobra é a igua então quem tem que ressarcir a prefeitura aquilo que foi gasto é a igua porque ela cobra agora sendo uma área informal que a prefeitura investiu não sei quantos milhões e a igua não cobra tudo bem aí é uma questão da concessionária no caso a igua ver de que forma vai fazer essa cobrança mas aonde ô Lucas a prefeitura fez a infraestrutura né com recursos sem fonte do tesouro prefeitura do Rio de Janeiro ela gastou dinheiro e vocês estão recebendo nada mais justo que a Procuradoria Geral do Município solicite o ressarcimento daquilo que foi gasto você concorda? deputada Lucinha acho que um ponto que o nosso time acabou me municiando que é importante que está ligado ao tema que a deputada coloca é que no momento do pagamento da outorga parte desses investimentos no município e do estado eles já foram ressarcidos nós não sabemos o que está aqui honestamente não consigo agora fazer uma comparação mas do que não está e do que foi avançado é necessário uma conversa mais de duas mãos junto com a agência para que a gente entenda como que isso vai ser instrumentalizado e como que a gente avança nessa conversa Lucas eu quero antes de terminar a reunião só falar mais uma coisa para você a fiscalização nós vamos fazer não importa se é igual se é mais saneamento que é da minha região se é águas do rio a gente vai fiscalizar o que eu estou colocando para vocês se dentro do contrato quando vocês assinaram o contrato eu li o contrato duas vezes na íntegra e peguei o edital também no momento do leilão da CEDA isso tudo eu participei diretamente através da comissão o que eu queria me dizer é o seguinte se na hora da assinatura do contrato o que ficou para trás foi através do preço do lote 2 já estava embutido as obras que foram feitas no passado pela prefeitura que era direcionada da rede de água e esgoto eu vou procurar me formar segundo se após a assinatura do contrato em diante quantas obras a prefeitura já fez várias outras então o que ficou antes da assinatura do contrato ficou para trás assinou o contrato para frente nós vamos cobrar e eu vou me interar junto a procuradoria geral do município do Rio de Janeiro para poder ter mais detalhamento sobre isso mas já deixo essa luz acesa para você analisar se está no contrato de repente no contrato nem está isso às vezes nem no contrato tem essa questão pontual nem levar em conta essa questão pontual mas como eu sei que a fonte sem é do tesouro eu levo em conta que isso é dinheiro público é rubrica orçamentária que tanto faz falta para a saúde educação para saneamento também e ao mesmo tempo dizer que essa comissão quando ela faz a questão da fiscalização o braço da fiscalização vai ser a a generza porque lá nós colocamos para ter concurso lá nós liberamos o recurso lá foi falado com o governador a generza vai ter que estar junto conosco e vocês por sua vez respondam essa câmara comunitária por favor do que vocês estão fazendo porque até então para a população de lá nada está acontecendo vou passar a palavra para o Cláudio Caio e vou fazer minhas considerações e fecha vai Cláudio não deputado eu primeiro mais uma vez eu queria agradecer a vossa excelência pelo convite agradecer a generza a Inguai e todos que estão aqui e ressaltar só o que a deputada falou vamos tornar essa próxima reunião mais produtiva porque tem alguns pontos daqui Lucas que realmente a gente falta capacidade técnica para nós como deputados especificamente tecnicamente falando de alguns assuntos que é importante que vocês nos trajam que em alguns momentos vocês podem até estar corretos mas a gente precisa de informação como essa questão da comunidade comunitária da Barra há uma divergência de informações constantes em relação a isso eu já tive por exemplo laudos dizendo que o INE era contrário a essa UTR e que ali a solução seria a CTS não é isso? então a gente precisa criar mais produtividade na próxima comissão que vocês tragam isso assim porque a deputada Lucinha uma deputada muito enérgica muito atuante no seu quarto mandato para nós é uma honra estar aqui do lado dela tudo no primeiro mandato mas a Zona Oeste ela tem mais problemas desse com relação às obras do Barra Maravilha do Monaco do que a Barra do que a AP4 propriamente dita então os casos de vocês são menores com relação a essa integração com a Prefeitura em relação à Zona Oeste mas essa comissão aqui trata do Rio de Janeiro inteiro por isso que a deputada está sendo veemente com relação a esse tipo de ressarcimento e cobrança por parte da Genesa porque a AP4 ali Jacarepaguá tem mais um pouco mas no Recreir eles estão falando mais desse caso da Rua do Sol do Terreirão onde até eu estive ali com o prefeito com o deputado Pedro Paulo na época pedindo por essas obras elas estão acontecendo então é isso nas considerações que a gente na próxima reunião vocês consigam nos trazer esses dados mais especificamente para que a gente possa discutir e que a gente possa fazer aquela metáfora que eu usei o sonho da casa própria ali o sonho que as pessoas tem ali de ter o seu esgoto sua água mas já pronto e não e saia do papel a gente precisa desse cronograma que eu tinha de falar ali um pouquinho mais atualizado porque o que eu tenho é de novembro de 22 é isso gente obrigado boa tarde eu queria agradecer a presença de todos ao deputado Cláudio Caiato conheço muito o irmão dele foi vereador comigo Caiadinho e eu fiz questão de convidá-lo para essa reunião porque ele é da área de Jacarepaguá da Barra nós temos aqui muitos deputados da Baixada da Baixada nós temos aí quase que um terço deputado da Baixada Fluminense da região metropolitana e essa reunião foi uma reunião importante produtiva solicitei a você que encaminhasse essa comissão esses três pontos que já estão licenciamento avançado de quando é a previsão de início das obras eu acho importante ressaltar isso como também eu fiz a solicitação que você encaminhasse essa casa a resposta para a Câmara Comunitária da Barra é que eles têm razão porque são vários engenheiros dizem que é a favor outros são contra eu sou a favor da sociedade civil eu sou contra a empresa nesse sentido se tem vários técnicos que dizem que são a favor da UTR quem sou eu para dizer que sou contra então eu gostaria que fosse encaminhado e aproveitando a oportunidade dizendo para a Genersa que a cobrança vai ser em cima da Genersa sim vou solicitar através do deputado Jari em conjunto com os demais membros dessa comissão uma reunião com o governador do estado solicitando o governador do estado e coloca a Genersa à disposição do parlamento fluminense já que foi esse parlamento que aprovou a venda da CEDAI claro que o meu voto não foi mas foi com a da maioria e os nobres deputados que votaram a favor achavam pensavam tinham a convicção de que com um serviço privatizado ele ia melhorar e o tempo passou em 2022 estamos em 2023 e até agora não vimos praticamente nada e para fazer o fechamento é importante ressaltar que todo o loteamento viu Caiado na área da P4 tem que passar agora pela concessionária Iguá ela que tem que dar o aval para que esse empreendimento possa ser iniciado está aqui dentro do contrato eu acho que o Lucas já deve ter lido sobre isso então aquela desculpa que se tinha não não deu entrada para legalizar agora quem tem que buscar esse papel é a concessionária Iguá por isso que tem que ter esse corpo técnico na rua que nem sempre todo mundo vai lá para a entrada na prefeitura para a prefeitura encaminhar ou diretamente na Iguá para poder solicitar então já estou passando aqui para o Lucas esse dever de casa porque todos os loteamentos agora depois da assinatura do contrato são obrigados a terem o aval e o projeto elaborado pela Iguá não é mais pela Iguá é pela Iguá a Iguá que tem que elaborar aprovar ou não o projeto dos novos empreendimentos e loteamentos nesse conjunto imenso que é o lote 2 da Barra de Acrepaguá e agradecer a presença de todos vocês eu sou muito enérgica mas a minha forma de dia vai ser essa eu fiquei aguardando um ano depois da concessão para ver se eu jogava a bolinha para o alto para ver se alguma coisa acontecia em benefício da população por isso que a minha cobrança vai ser enfática vai ser sempre assim e agradeço uma vez a presença de todos obrigado a todos uma boa tarde a todos obrigado obrigado